Olá, terráqueos! Eu sou Rogério Vilele e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa que você já sabe, aquele que a Inteligência Limitada acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida mais legal que a minha e hoje não é diferente. Estou aqui com o Jordan, Matheus e você. Você está aí já, né? Estou aqui de cabelo. Estou de boa. Então, beleza. E você que está aí na live, fala como que vai ser hoje a live, pequeno mandíbula. Então, é aquele esquema que a gente costuma fazer. Fazer pergunta. O pessoal quer fazer pergunta na live, a gente vai ler no final. Isso aí, mas manda acima de 30 reais a sua pergunta ou o seu comentário que a gente lê para mim, para o Vilela ou para o Jordan aqui. Exatamente. E o seu merchan, acima de 150 reais, a gente faz o seu jabá aqui na live. O jabazinho. Tá bom? Então, vamos lá. Jordan, obrigado por ter vindo. E eu sou um cara interesseiro, cara. Eu sempre peço aqui, você vê que o meu cenário é cheio de coisas inúteis, eu peço sempre o presente inútil para colocar no meu cenário. Alguma coisa que você não use mais. Não, eu trouxe aqui, ó. Alguma coisa da Bahia que você trouxe? Não, que já não prestava mesmo. Eu trouxe um pé de meia só. Um pé de meia rasgado aqui. Bacana, cara. Ficar com um furinho de quebrada, já serve para botar em algum canto. Cara, no frio, ficar em casa. E frio está fazendo para caralho. Pô, cara. Vocês sofrem mais frio, você acha? Com certeza. Na minha terra, o... Acho que o mais frio que faz é, sei lá, 26 graus. 27. Tipo, hoje está muito frio para você? Porra. Sério? Chorando, eu vim triste. Eu estou afirmando a minha meio séria. Ah, Joran, você está puto com alguma coisa? Não. É só porque está muito frio. Aí é pouco... É, é muito frio. Eu sofro com frio. E você foi lá para o sul? Mais frio ainda? Já, já, já fui... Já colei para o lado sul. Eu fui em uma cidade chamada Lapa, no Paraná. Não conheço. Frio? Doideira. Doideira. Frio demais. Eu peguei, sei lá, 12 graus. Eu quase chorei. Aí agora morando em São Paulo, já é mais comum de rolar, né? É. Às vezes, 4 horas da tarde, está 14 graus, 13 graus. É, cara. De dia, às vezes, está calor e a noite cai para caralho a temperatura. Do nada. E ainda não acostumei com esse negócio de ver o sol e não sentir calor. É, cara. É uma coisa que a gente não pode... A minha cabeça não funciona legal. Não funciona legal. Está sol lá fora e eu preciso sair de blusa. Caralho, você olha o sol lá, o sol fortão e... E porra, você lá dentro cheio de agasalho, cheio de bagulho. Mas, cara, você nasceu onde? Meu irmão, eu nasci em Salvador, Salvador, Bahia. No bairro de Genvereiro de Brota, né? Minha quebrada. E aí... A quebrada de lá é parecida com a quebrada daqui? Favela, né? Lá a gente fala mais favela na Bahia. Ah, é? Lá é favela e aqui é quebrada. Aqui é mais para curtir isso, vai para tijolo e lá... Também é caso de tijolo? Não, é a mesma pegada. Ah, a mesma pegada. A mesma coisa, a mesma coisa. Não muda muita coisa. O muda é como a gente fala mesmo. Tipo, aqui fala mais quebrada e lá fala favela. Ah, é? Maloca também. Maloca. É, fala muito. Mas é a mesma porra, não muda nada não. O sentimento é o mesmo. O sentimento de favelada é lá, o Caio, em qualquer lugar é a mesma coisa. E a gente se trombou acho que em dois caminhos só, cara. Você é um cara que está começando na comédia, está explodindo. A gente está aí na caminhada já faz um tempo. Então, mas me conta esse lance, cara. A gente se trombou faz uns três anos, tá ligado? Uns três anos a gente se trombou lá no Pico... No Pico Comedy, se não me falo a memória. Pico... No Pico, no Pico. É, é. No Pico. E depois Milários, faz pouco tempo antes de fechar. Faz pouco tempo agora. Agora a gente já conhecia, agora eu já estava mais conhecido na comédia. Lá você estava só vindo de vez em quando, é isso? Lá eu vim esporadicamente, tá ligado? Vim aqui só, pisar em São Paulo, dar um salve, fazer um show aqui, fazer um show ali, tentar conhecer a galera, fazer aquele network. Porque eu não faço ideia. Como que é você tentar fazer comédia em um lugar que não existe essa cena completa? Você estava tentando? Não, lá em Salvador, a gente sempre teve a cena da comédia de stand-up, tá ligado? Mas dava pra viver disso lá ou não? Não dava pra viver disso lá, porque ainda, a comédia ainda lá era tratada, tipo, como zoação, como uma brincadeira, tá ligado? Tipo, ah, são esses caras que estão fazendo um... Vai aí, sobe aí. Os caras estão querendo fazer os outros rirem aí, pá. Tá ligado? Ela ainda não era profissionalizada, vamos dizer assim. Mas você recebia um cachê já ou não? Ah, era aquele cachêzinho de 30 contas, né? Ah, sério? Hum. É, muito tempo, pô. Caralho. Tem uma diferença muito grande nos contratantes de Salvador, nos contratantes de São Paulo, nos contratantes de... Claro, isso é natural. Mas em Salvador é uma loucura, porque a comédia, ela veio ser valor... Tipo, tá sendo valorizada agora, tá ligado? Você acha por causa da internet, um pouco? Eu acho que é muito por causa da internet. Eu sempre falei pros meus amigos de Salvador, que faziam comédia comigo, que a comédia stand-up de Salvador, da Bahia, precisava que alguém estourasse realmente com o stand-up, tá ligado? A comédia em Salvador, ela já é estourada por outros meios. Tem Dumais, tá ligado? O Leozito, os pivetes que fazem uns trampos lá, tá ligado? Que já é estourado no Brasil todo, que todo mundo conhece os caras pela comédia de lá. Tiago Souza. Tem uma galera muito foda. Mas o stand-up ainda não tinha um cara que, tipo... Que era cara. Tá ligado? Porra, tem João Pimenta, que já tá na caminhada há muito tempo, tá ligado? Mas assim, foi agora que ele começou a estourar o stand-up dele também. Tipo assim, a gente conseguiu agora, tá ligado? Botar pra fora tudo que a gente queria botar com a comédia de stand-up de Salvador. E a galera agora tá reconhecendo mais, tá ligado? Precisava só ver alguém em um outro lugar, velho. É uma doideira. Você acha que tem que sair? Eu acho que sempre tem que sair, velho. Não importa. É, já é regra isso. Sente um comediante... O cara tá aqui no meu quintal e não dou valor aí. Sente um comediante que não seja de São Paulo, que estourou diretamente no seu estado. Na sua cidade. Rafinha veio pra cá. Fala pra mim um, sítio um, hein? Que estourou no seu estado lá e depois veio pra cá estourado. Fale um. Tô tentando lembrar, cara. Não tem, irmão. Não tem. Por quê? Porque tem que sair, tá ligado? E se tem, fala aí que eu vou, tipo... É, tô pensando, cara. São poucos. O cara fez um trabalho da desgraça pra conseguir de ir lá estourar pra poder vir pra cá. Não importa. Tem que ver você fora. Tem que ver você fazendo show em outro lugar. Televisão. Vé, eu amo fazer show na minha cidade. Em Salvador. É meu lugar, cara. Do mesmo jeito que você faz show em São Paulo e você pega a referência de Osasco. Claro. No meu show, a maioria dos meus shows, eu não faço piada dando referência de bairro. Dando referência, tipo, de periculosidade do lugar. Sim. Ou não do lugar ser, tipo, ser bairro nobre ou não. Tá ligado? Porque eu não sei. Tá ligado? Eu não sei qual é mesmo do bairro. Então, tipo assim... Porra, e aí é muito foda. Porra, todo show você tem que estar pensando nesse bagulho. Tá ligado? Sendo que você mora num lugar e faz show ali todo dia. Então, eu procuro fazer já a piada com o pensamento nacional que seja, tipo, da onde você estiver assistindo, você não vai precisar ter uma referência de um lugar. Você vai ter referência de uma cena. Sua. Tá ligado? Essa é a minha comédia. Eu acho que esse é o melhor ponto. Então, mas vamos lá. Você tá com quantos anos? Eu tenho 26 agora. O que que deu pra você entrar na comédia? Você assistiu o vídeo? O que que foi? Como você entrou? Você trampava em outra... Você trampava do quê? Então, eu sempre trabalhei com arte, né? Eu sempre, desde Pivetinho, eu sempre, tipo, tive a ideia de que eu ia trabalhar com arte no bagulho. Fazer arte. Não importa o que fosse. E aí eu comecei com 14 anos a fazer um filme. Tá ligado? Eu já comecei a minha carreira fazendo um filme, que foi o Capitain de Aria. Mas como apareceu esse... Bom, o Capitain de Aria apareceu, velho. No dia que eu... Já volta mais uma página da minha vida. Eu era percussionista. Eu sempre tive o sonho de ser percussionista, tá ligado? Da minha quebrada. O Engenheiro de Brota, na minha quebrada, é um bairro, culturalmente falando assim, tá ligado? Tipo, muito forte pro lado da percussão. Sabe Márcio Vito, cantor do Psírico? Sim, sim, sim. Márcio Vito, antes de ser cantor, ele era percussionista, tá ligado? E ele começou tocando lá na quebrada, tá ligado? Então tem vários outros cantores e percussionistas que começaram assim, tocando o bagulho lá na quebrada. E aí, porra, eu tocava muito na quebrada, em samba duro. Então eu via os caras tocando, tipo... Mas você era bom? Mesmo assim, eu era bom. Eu era bom. Eu gostava do que eu fazia e eu gostava de me empenhar legal no que eu fazia, tá ligado? Que era tocar. Eu amava tocar timbal, tá ligado? Era um bagulho que eu gostava muito. Dava, tipo, porra, dia de ensaio. Eu tocava em três lugares, eu acho, pra tocar timbal. Eu tocava nos Negões, que foi onde eu fui descoberto pra fazer o filme. Tocava samba duro, que era o samba duro na minha quebrada. E aí, tocava, tipo, em outros sambas, ali a tora da quebrada. Ah, vai ter samba ali sexta-feira. Eu ia lá, pra ele do Pivete, tocando. Então eu gostava de percussão, tá ligado? Era um bagulho que tava muito presente na minha vida. Na minha família tinha... Meu tio tocava cavaquinho na época, tinha banda, tá ligado? Tocava pandeiro. Então a percussão tava sempre ali muito presente. As pessoas na minha rua, todo mundo tocava alguma coisa, fazia um bagulho. Então a percussão tava sempre muito presente. E aí, o que foi que aconteceu? Eu fui... Eu entrei pra um projeto que era dos Negões, que é um bloco afro, né? Um bloco afro de sabahegue, né? Que tem dentro desse grupo. Ele tem um projeto que pega a criança e bota os Pivete pra tocar e tal. A gente toca em vários lugares. Toquei em vários lugares, muito bom. Eu lembro que eu toquei numa casa de detenção pra menores uma vez. Foi maravilhoso. Caramba. Foi maravilhoso. Foi uma experiência incrível. Porque, assim, a gente era Pivete, 13 anos de idade. Tava eu lá tocando percussão dentro de um bagulho. E ali tava a realidade de dois Pivetes muito diferentes, tá ligado? Tava ali a realidade de um Pivete que tinha a minha mesma idade. E eu do lado de cá com 14, fazendo percussão no projeto social. E do lado de lá tinha um Pivete que tava trancafiado, tá ligado? Tava preso. Aquilo ali eu toquei, mas eu fiquei muito assustado com aquele bagulho. Eu lembro que eu olhava e pensava, caralho, eu acho que deve ser por isso que meu pai mandou estudar. A minha avó mandou estudar. Porque eu poderia estar lá. Porque eu poderia estar aqui. Mas é uma parada que também não sei qual é a caminhada do Pivete, tá ligado? A gente não sabe qual é o bagulho do Pivete. Eu não gosto quando a pessoa fala que... Você chegou a pensar, tentar entrar na cabeça dele e ele te olhando também? Eu acho que foi muito um bagulho de onde eu tava e me sentir onde eu tava e entender o que eu queria pra minha vida, tá ligado? Eu tenho muito um bagulho que era... Eu sou muito perceptivo. Eu tenho um bagulho de Chicanizo que eu ouvi quando era muito Pivete. Que Chicanizo falou assim uma vez na entrevista. Eu não lembro onde foi a entrevista. Mas eu lembro que ele falou que um bom comediante não era comediante, não pensava em ser nada disso. Que ele falava assim, um bom comediante, ele não pode estar de cabeça baixa. Onde ele tá, ele tem que estar olhando, ele tem que estar percebendo o que tá acontecendo ao redor dele. Porque senão ele perde muita cena na vida dele. Então eu sou um cara muito assim. Mas isso vale pra outras coisas, não só pra comédia. Vale pra tudo. Mas é justamente por isso que eu nem era da comédia, mas isso é tipo... É, você observar. É, você tem que estar observando tudo. Pô, daquele moleque que tá me olhando, ele tá lá na detenção, eu tô aqui, o que passa da forma... Cara, isso é maravilhoso. Eu acho que você tem que estar observando os bagulhos. E aí quando eu tava nesse ambiente tocando, eu falei, caralho, que bagulho doido. Eu tenho um monte de Pivete aqui, igual a mim, da mesma idade. Iguais a meu primo, tá ligado? A meus amigos da minha rua, todo mundo igual, tá ligado? Caralho, que doideira, né, velho? Acho que é isso, eu vou fazer o COI, fazer meus bagulhos. Então isso, eu sempre coloco na minha cabeça de fazer meu COI. E eu sempre gostei de arte mesmo, eu sempre gostei de arte. Mas mais em relação à música sempre? Ou também pintura, desenho? Não, o meu bagulho era mais pro lado da música. E eu sempre fui o mais... Eu sempre fui o Pivete que falava no microfone na escola, pegava pra dar o comunicado da sala. Não tinha vergonha? Eu não tinha vergonha pra esses bagulhos. Mas era um engraçadão ou não? Eu já era... Eu era mais endemoniado. Na época não era engraçado o que a gente chamava, né? A gente chamava de endemoniado. Que é aquele menino que ninguém aguenta perto, que fica fazendo perturbação o tempo inteiro. Eu era esse Pivete. Entendi. Aí, porra, com 14, aí eu tava tocando nos Negões, a percussão. Eu lembro que eu tava tocando debaixo de um viaduto, no Dique do Tororó. Que é muito em cima da minha quebrada, eu moro no Giverio de Brotas. O Dique é embaixo. Eu lembro que o cara passou, né? Ah, que era Léo. Passou, aí foi lá, chamou, fez o filme. A gente foi no processo todo. E aí, eu fiz o... Mas ele chamou você e um monte de gente? Não, o teste era pra todo mundo do projeto. Todo mundo. Ah, tá. Todo mundo podia fazer o teste. Era aberto pra todo mundo. Aliás, desculpa. Você tá comendo jujuba? Eu nem ofereci, né? A gente tá com o patrocínio do iFood aí. Vamos pedir um iFood? Você gosta de esfirra? Não, eu gosto. Vamos pedir, então. E a gente tá com uma promoção maravilhosa aqui. Agradecer ao iFood, que é o lugar que a gente tá com fome, a gente pede a parada. E chegou aqui... Pô, eu fui um mau anfitrião, nem perguntei pra ele direito. E agora, vamos pedir uma esfirra. Você pede pra nós aí? Eu peço aqui hoje, pode deixar. E qual é o lance do código da inteligência 20? O cara vai fazer o primeiro pedido e ganha 20 reais de desconto, é isso? É isso aí. Tá passando tanto na tela de trás, quanto já tem o QR Code na tela aí, pra quem quiser. É só apontar a câmera do seu celular aí, baixar o iFood, que no seu primeiro pedido você tem um cupom de desconto de 20 reais, cara. Ah, é? Então eu vou pedir aqui, cara, enquanto você... Tá na tela aí, né? O QR Code já. Isso. E passando ali atrás, na nossa tela, o cupom. Pô, beleza. Daqui a pouco a gente... Tudo bem comer e trocar ideia. Claro, claro. Aqui é a volta. Então a gente vai trocando ideia. Eu vou pedir aqui... Só pra confirmar. O código é INTELIGÊNCIA20. Só se você colocar lá na hora de pagar INTELIGÊNCIA20 que você vai ganhar o nosso cupom. Ou passar o QR Code na tela aí, apontar a câmera do seu celular. É. Ou entra no link da descrição do vídeo. 20 reais. E agora é a hora de pedir, né? Pede agora já. Eu já acabei de pedir aqui. Vamos esperar chegar a esfirra e a gente come daqui a pouco. Certo? Fechou. Fechou. Então os caras... Vamos voltar pro papo. Os caras pegaram toda a molecada lá e vão fazer teste. É, fizeram teste. Levou a gente. Mas aquilo pra você foi tipo... É uma ou... Ah, meu irmão. Eu acho que... Tava dentro do seu espectro assim, tipo... Ah, é arte e eu vou fazer. Ou não? Não. Eu acho que nunca tá... Eu acho que nunca tá dentro... Dentro da visão e do sonho de um pivete maluqueiro, favelado, fazer algo tão grande. Sério? Tá ligado? E pra quem tá dentro da favela... Tá ligado que é sempre um bagulho muito distante. Tipo, fazer um filme, né? Como assim? É, se pra gente já é difícil, imagina na favela. Tá ligado? O bagulho é muito louco. Tem muita coisa pra você pensar antes de fazer um filme, tá ligado? Tem comida pra botar na mesa. Tem se preocupar em sobreviver. Tem se preocupar em conseguir viver com seus amigos. Conseguir viver e brincar na rua. É muita coisa pra se preocupar antes de fazer um filme. É muita coisa. Mas enfim, fiz todo o processo, fiz o filme. E aí, pra entrar na comédia, né? Que é essa a pergunta. Pra entrar na comédia, foi depois do filme. Quando eu fiz o filme, que eu assisti a primeira vez, eu falei... Caralho, eu acho que eu sou o mais engraçado dessa parada aí, velho. É? Tá ligado? Do filme, tá ligado? Tipo, caralho. Era só eu que fazia o povo rir no filme. Tá ligado? Eu lembro exatamente da primeira vez que eu assisti o filme no cinema. Você não teve essa consciência quando você tava filmando? Você só teve consciência quando você assistiu depois? Não, eu não tive consciência quando a gente tava filmando, porque eu tava sendo muito eu filmando. Ah, você não tava atuando, pensando... É porque o filme... Como que era a cena? O filme era feito com não-atores, né? O filme, a princípio, era isso. Era feito com não-atores, o filme. E aí vocês passaram por um processo... É, e aí o filme é por não-atores. A gente foi preparado por Christian Duvost e Marina Medeiros, né? Dois preparadores de elenco muito foda. Christian foi preparador de elenco do Cidade de Deus, se não me lembrar a memória. Caralho! É um bagulho desse. Que também usou gente que não era à toa pra caralho. Exatamente. Ele é um maluco muito foda. Ensinou pra gente pra caralho. Enfim, aí a gente fez todo o processo. Eu fiz o filme, só que quando a gente filmava o bagulho... Tipo assim, era muita coisa que era eu. Tem pouquíssima coisa que jamais eu falaria, tipo... Tá ligado? Mas é pouquíssima coisa mesmo. Mas tipo... As tiradas do personagem, as entradas dele assim, tá ligado? Tipo... O jeito cômico dele de levar a vida e de pan... Era muito eu quando eu era vivente. Então... Era muito... Não era muito de atuar. Entendi. Era de chegar lá... Fazer um... Vai lá, velho. Vamos brincar de ter muita comida. Que tinha muita comida no buffet. Em casa não tinha. Então era lá que a gente tinha comido. Sete de filmagem é sempre muita comida. É, meu irmão. Então era sempre muito foda. Porque tipo... Tinha sempre muita comida lá. Então a gente tinha muita preocupação em ir pra comer muito. Tá ligado? E comia muito. E voltava pra casa depois satisfeito. Tipo... Foi o que você fez lá? Comi muito. Brinquei. Fiquei na frente da câmera. Falei uns textos lá. E parece que vai dar filme. E parece que... Era mais ou menos isso com 14 anos. E os caras falavam ok e você... E os caras falavam ok. Não tem como você raciocinar no bagulho, tá ligado? Com 14 anos e pensar que... Você tá indo lá fazer um filme. De um livro. Tá ligado? De um escritor muito importante. Tá ligado? Tipo... Um cara que vai ser lembrado daqui a 500 anos. Vão lembrar de Jorge Amado, tá ligado? Não importa quanto tempo passar. Vão lembrar do cara. E em algum momento, nessa história, quando lembrarem dele, que lembrarem das obras dele, eu vou estar no meio de uma dessa. Em vida. A minha cara vai estar lá. Então, tipo, eu vou estar lá. Vivo na história pra meu filho. Pra meu neto. Pra meu bisneto. Tatara Neto. Eu vou estar lá. Na história. Fazendo parte de algo muito importante. Não só no meu estado. Tá ligado? Ao meu estado da Bahia. Que é um filme que fala de um bagulho muito foda. Os Capitães da Aria foram, por muito tempo, a cara de Salvador, a cara da Bahia. Tá ligado? Os pivetes representavam Salvador. Não era só pivetes famintos e ladrões que saiam roubando pela cidade. Era um pivete que tinha ideologia e conceito. Tá ligado? No grupo deles. E no bando deles. E era um bagulho que era sobrevivência. Pra sobreviver, você faz o que for preciso, meu irmão. Tá ligado? Quando você tem alguém pra botar na mesa. Quando você tem alguém pra dar um bagulho, você faz o que for preciso. E eles faziam isso. Um pelo outro. Tá ligado? Era um bagulho muito disso. O filme me ensinou isso. Que é bom ser um pelo outro. Tá ligado? Quando a lealdade é verdadeira. Quando o bagulho é verdadeiro. Verdadeiro. Não é à toa que hoje mora eu e Romarinho Ferreira. Que é meu parceiro. Que tá ali atrás. Que a gente mora junto. A lealdade um com o outro. O filme me ensinou isso. Tá ligado? Tá com quem tá com você de verdade. Então, tipo... A gente acabou levando o ensinamento do filme. Não só pra vida profissional. Mas pra vida pessoal também. Foi algo que ensinou muito. E aí, porra. Depois de estar no cinema... Foi uma grana legal? Não é muita grana. Eu lembro que na época foi uma grana o suficiente pra deixar em casa. Com uma grana bacana, entendeu? Pra ter comida, eu acho. Um pouco assim. Não foi durante muito tempo também. Mas teve comida um tempo. Importante. Valeu a pena, tá? A preocupação era sempre essa. A minha preocupação era sempre essa. Tem comida em casa, tá ligado? Tem aquela frase do Racionais que fala... E Tiago Ventura, ele... Escreveu essa frase no muro na casa dele. Que é muito importante. Que não é questão de luxo. Não é questão de cor. É questão que fartura. Alegra o sofredor. É muito foda, porque quando você não tem nada... Você tem um Yakuti na geladeira, te alegra pra caralho. Então é questão disso, tá ligado? Então a luta da gente sempre foi... Vamos botar comida pra caralho em casa. Na minha cara sempre foi assim. Minha avó me ensinou assim. Meu pai me ensinou assim. Tá ligado? Então eu sempre aprendi esse bagulho. A prioridade é sempre ter em casa. Ter comida em casa. Ter casa. Ter lugar. Tá ligado? Eu acho que o mais importante é o celular estar bem. E depois você pensa no resto. E aí, nesse rolê todo, foi muito foda poder assistir o filme a primeira vez e ver a galera reagindo daquela forma comigo. Tá ligado? E eu lembro que era uma época que a galera ria muito de mim e não comigo. Tá ligado? Então assistindo o filme e vendo a galera rindo comigo, foi muito foda. Eu falei, caralho, que bagulho foda. A galera rindo comigo, porra. Cada cena que eu apareci, a galera vibrava porque eu ia rir. A galera já tava rindo antes. Falei, caralho, comédia é muito bom. E aí o quê? Eu já fui entrando em todos os espetáculos que eu entrei. Eu entrei pra fazer alguma parte da comédia, do espetáculo. Alguma coisa cômica. Alguma coisa cômica, algum bagulho desse. E eu lembro que eu fiz um espetáculo que eu fazia uma cuica. Tá ligado? Que era uma cuica, que eu fazia uma cuica. Ah, tá. A cuica era só o barulho que eu tinha que fazer. Mas aí no espetáculo eu consegui transformar essa cuica em realmente alguma coisa que... Tá ligado? Que fosse mais do que só uma cuica, que fosse só um grito. Falei, caralho. E aí aquilo ficou engraçado pra caralho, que eu fazia um bagulho meio com corpo assim. Era um bagulho muito engraçado. A galera ria pra caralho. Eu falei, caralho, é bom fazer comédia. Eu já gostava disso, atuando em espetáculo, tá ligado? Aí eu acho que foi em dois mil e... A gente tá em dois mil e vinte e um, né? Acho que foi em dois mil e quinze. Em dois mil e quinze? Acho que foi em dois mil e quinze. E eu fiz o meu primeiro show de stand-up. Eu fui convidado por dois brothers. Eu morava em Feira de Santana e eles me convidaram. Porra, tem isso aqui pra fazer. O stand-up é um bagulho muito foda, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui assistindo um pouquinho daqui e um pouquinho dali. Caralho, quando eu fui ver, eu fui começando a me interessar pela parada, porque eu já me achava engraçado no meio dos amigos. Eu falava, porra... Eu pensava comigo, né? Se eu sou engraçadão no meio dos meus amigos, eu pensei, engraçado no palco é dois pulos. Então eu vou fazer logo essa porra. Só que não é bem assim. Quando você sobe no palco, você sabe que não é bem assim. Tem muita parada pra você fazer, muita coisa pra você estudar, muita coisa pra você desenvolver. Tá ligado? Muita coisa pra você tomar na cara, pra você aprender. As pessoas não te conhecem. Aí eu subi no palco. As pessoas não te conhecem. Você não conhece aquelas pessoas. Tá ligado? É tudo diferente. E eu não sei se eu já falei isso publicamente, mas eu comecei a fazer stand-up na real. Em Salvador. No Imbuí. Numa quadra só site. Foi quando eu comecei a fazer. Quadra só site? Foi. Tinha um palquinho lá? Não, não tinha um palquinho. Qual é o lance? Eu tinha uns caras na minha rua que jogavam um baba. Baba é futebol, né? Futebol. Futebol. Futebol? É, futebol. Lá chama de baba. Vamos pegar um baba, pá, não sei o que. É, lá na Bahia fala um baba. Jogar uma baba. É, vamos jogar um baba, pá. Ô, vem embora pegar um baba. Bora, vem embora pegar um baba. Baba amanhã às sete horas da manhã. E aí os caras jogavam lá no campo só site. Toda quinta. E toda quinta eu ia. E toda quinta os caras... Eu juro pra você que eu só percebo... Eu só percebi isso outro dia, velho. Outro dia faz uns dois anos, né? Que os caras sentavam na cadeira, assim. Depois do jogo? Depois do jogo. E eu ficava em pé, velho. Na frente de todo mundo. Fazendo piada real, velho. Com tudo que aconteceu na situação. No jogo. Ou antes. Tá ligado? Ou situações... E a galera assistindo como se fosse um show, velho. Eu juro pra você, Vilela. Eu lembro da galera. Era a Júnior. Era a Alex, tá ligado? Era uma galera muito foda, assim. Que era amigo de meu pai. Já conhecia o meu pai antes. Tá ligado? E... Nessa que já conhecia o meu pai. Tipo... Eu já virei meio que amigo deles também. E nisso eles meio que me acolheram, assim. E quando eu ia pro bagulho, o que acontece? Eu ficava na churrasqueira bebendo pra caralho. Comendo pra caralho. E fazendo piada. E com os caras. E brincando. E imitando os caras. E isso aqui. E os caras riam. Eu ia pra frente dos caras. De verdade. Ia pra frente. E começava a fazer piada. E os caras começavam a rir do bagulho. E falavam... Caralho, que bagulho falando isso aqui. Mas era piadoca? Não, nunca era piadoca. Eu nunca fui fã da piadoca. Não era... É, piadoca antiga. Eu acho que tá ultrapassada. Era coisa da situação. Era tudo da situação que acontecia com os caras na hora. No jogo. Você ia improviso. Improviso total. Eu não escrevia nada. Eu não sabia nem como era que escrevia comédia. Não tinha nem possibilidade de escrever um bagulho de comédia. Você não sabia que dava pra escrever? Nada. Não sabia zero. Só que eu faz... Eu lembro que Júnior... Júnior era um cara... Júnior é um cara lá na minha quebrada. Júnior é um cara que era... É muito foda. Júnior, porra. Eu ia pro baba com ele. Colava com ele. Ele me levava de carro. Ele tinha carro. Já pá. Aí me levava. Eu lembro que eu matava Júnior de rir. Eu matava ele de rir. Você olhava pra ele. Ele tava com o olho curto. Sabe quando a pessoa não aguenta mais rir? Que ela tá rindo e falando pra você assim, ó. Para, carpa. Eu matava ele de rir. Eu lembro disso. Eu vim lembrar disso forte mesmo, assim, outro dia. Caralho, quando eu chegava no baba que a gente começava a falar... Os bagulhos já falavam assim, ó... Porra, lá vem você, velho. E eu começava a falar o Iriá pra caralho. Aí, sei lá, um tempo depois eu conheci esses brothers de outra cidade que eu morava. Os caras me apresentaram ao stand-up. Eu fui mais atrás dele. Aí eu... Porra. Eu assistindo pouco a pouco. Eu já tinha assistido stand-up há muito tempo atrás. Só que não sabia o que era que eu assisti Robson Nunes. Onde? Lá mesmo? Não, eu assisti num vídeo que ele imitava Mano Brown. Aí ele já era. Ele já tava fazendo. Vídeo e internet mesmo, você tá falando? Vídeo e internet. Tinha visto na internet. Alguém que me mandou via bluetooth. Sim, sim. Na época, ninguém mandava vídeo pro aplicativo. Era bluetooth. Não era whatsapp ainda. Alguém mandava pra você. Ó, vou te mandar 10 vídeos que eu recebi. Tá. Você nem sabia o que era. Vinha alguém mamando alguém. Tá ligado? Vinha alguém só dançando. Era um bagulho na rave aleatório. E nessa veio o vídeo de Robson. Eu já conheci o stand-up ali. Pô, eu fui me interessando mais. Fui mais atrás. Ele fazendo o Mano Brown, aquela história da carne. Aí, Mano, aquele bagulho é muito foda. Aquele bagulho é muito foda. Aquele, eu já até falei disso que eu conheci Mano Brown depois daquele vídeo. E eu não tinha conhecido Mano Brown. Então, Robson Nunes foi quem me apresentou Mano Brown. Você conheceu a imitação do Mano Brown e foi atrás ver quem é? Aí eu fiquei querendo saber quem era. Eu não sabia quem era. Aí, algum dia, tipo, em algum programa, passou Mano Brown. Falando alguma coisa, brabão. Eu falei... Eita. Pô, eu acho que é aquele cara lá, velho. Aí eu fui lá assistir o vídeo de novo. Aí ele fala... Blau, blau, blau. Eu falei... É ele. Eu fui lá e já só sei. Aí, blau, enfim. Que doideira, cara. Aí me interessei mais pelo stand-up. Eu falei... Pô, eu acho que esse bagulho é muito bom. Vou querer fazer com certeza. Aí os caras marcaram um show. Eu fiz o meu primeiro show. Num evento em Feira de Santana. Que não tinha nada a ver com stand-up. Não foi um evento pra stand-up. Um evento de game. Que aí eu tava lá no meio fazendo show. Eu tenho até esse vídeo gravado no meu canal do YouTube. É um vídeo que eu não vou tirar ele do meu canal nunca. Por quê? Não, eu não vou tirar ele porque, tipo... Eu acho que é bom quando a galera vem assistindo você de onde você veio, tá ligado? Saber... Saber como você começou. Tá lá no meu vídeo. Lá no meu vídeo eu tô igual a Tiro Lipa. Não que eu esteja criticando o Tiro Lipa, não. Que é um cara muito foda, engraçado pra caralho. E, pô, não é isso. Mas é porque eu precisava de identidade. Então lá eu assistia muito. Eu assistia ele, Tiro Lipa, Tiririca. Tá ligado? Eu sempre gostei de assistir muito Mussum. Desde antes de pensar em fazer stand-up ou qualquer coisa do tipo. E você olha esse vídeo. Você vê o Tiro Lipa lá? Uma parte... Eu vejo. Se você assistiu o vídeo, você vai ver. Porque eu tô muito assistindo ele. Foi na época que ele dava muito estourando com o circo. Tá ligado? Que ele tinha um bagulho assim que os vídeos dele do nada apareciam os vídeos dele bombando. Então, tipo assim, eu já tava muito querendo... Você fez a galera rir nesse dia? Que era uma feira de game, né? Eu acho que... Eu peço pra galera ir assistir o vídeo. É? Pra galera ir assistir o vídeo. Não é um vídeo bom de stand-up. Não é aquele vídeo que você olha e fala... Caralho, vou acompanhar esse cara. Sim. Mas é um vídeo que você olha e fala... Eu vou ver mais. Qual é o título? O nome do vídeo eu não lembro. Eu não lembro. Eu falei de coisas aleatoríssimas. E eu lembro que no meio do show... Tava tendo um show assim, eu olhei pro lado e tinha um cara. Que ele botou a cara assim e voltou. Aí eu falei... Caralho, tem alguém se escondendo ali. Quando eu fui lá ver, o cara tava se pegando com a menina lá. Atrás? Do lado do palco. Tinha um teatro. E era plateia de cinema. Sai plateia de cinema? Que você sai... Sei, sei, sei. Entendeu? Plateia de cinema. Você sai pela tela pra ir embora pelo canto. Pronto. O teatro era isso. Você tinha que sair assim, ó. Nossa. O cara se escondendo. Eu falei... Que diabos esse cara tá se escondendo? Quando eu fui ver, ele tava se pegando com a menina. Isso aí eu já comecei a falar... Pô, velho. Olha, silêncio aí. O cara tá se pegando com a menina ali. Silêncio aí. Como é que eu peço silêncio? A plateia é que é pra rir. É. Silêncio aí. Aí eu falo com a galera. A galera começa a rir desse bagulho. Eu vou lá, brinco de novo. Daqui a pouco eu faço a interação. Muito, muito rasa. Tá ligado? Muito rasa. Porém, muito interessante pra um cara que tá a primeira vez no palco fazendo comédia stand-up. Tá ligado? Então eu me senti muito bem no palco naquele dia. Quando eu saí, eu saí com a sensação... Quero muito fazer isso pro resto da minha vida. Quero isso aqui, ó. Eu gosto disso aqui. Achei meu trabalho. Eu acho que achei isso aqui. Eu nunca quis fazer faculdade mesmo. Então, mas lá atrás, quando você tava com a música... Você teve essa sensação também ou era diferente? Não. Eu acho que eu nunca tive... Eu acho que eu nunca senti, em relação a um trabalho, o que eu senti quando eu pisei no palco pra fazer stand-up pela primeira vez. Ah, tá. Tá ligado? Tipo assim, quando eu fiz stand-up pela primeira vez, eu falei, é isso que eu quero pra mim. Meu trabalho é esse. Eu vou fazer comédia stand-up. Vai ser esse, não importa. Eu vou fazer esse bagulho aí porque eu gostei pra caralho. Porra, subi e faz a galera rir. Gostei. Aí, os quatro shows seguintes, eu tomei só chibatada. Por quê? Se ferrou? Achou ruim hoje. É mesmo? Fala, mandíbula. Só pra falar que a gente achou o nome do vídeo aqui. Ah, é? Comediando stand-up comedy no Game Com Bahia. Aí, o título é esse aí. Achou. O título é esse aí. Meu irmão... Mas esse daí, você já tinha inscrito? Você já tinha se preparado ou ainda foi no improviso? Não. Então, esse aí foi assim, ó. Ah, não vou... Não precisa escrever não, pô. Tá tudo aqui, ó. Fique na sua que tá tudo aqui. Cara... Tá tudo certo. Aí, eu fui lá, me diverti pra caralho, fiz as piadas, deu certo. O segundo show, eu falei, ah, tá tudo aqui. Que? Relaxa, tá tudo certo. Nada. E a sua referência lá na cidade? Não tinha alguém pra você grudar? Eu não tinha lá na cidade. Tinha eu e esses dois brother que a gente fazia. Mas não tinha... Uma referência de alguém fazendo comédia? Não tinha. Alguém fala, cara, como que é que eu faço? Não, não tinha. E se não me falha a memória, tinha uma outra pessoa que não fazia stand-up, fazia show de comédia. Era outra parada. Show de personagem, pá. Era outro bagulho, tá ligado? Mas você conseguia, tipo, trocar ideia com gente daqui, pedir indicação? Nada, eu nem conhecia, caralho. É? Eu nem conhecia, não conhecia a galera. Eu tava... Era, como eu te falei, primeira vez que eu tava no palco fazendo stand-up. Tá ligado? Mas você sabia que era stand-up? Ou não? Já alguém falou, ah, isso daí é stand-up. O pessoal lá tá fazendo. Como? Eu lembro que uma vez eu tava sendo engraçado no meio da galera, tá ligado? Eu tava sendo engraçado no meio da galera e... E aí, porra, alguma coisa rolou, tipo... E aí alguém falou assim, velho, você não faz stand-up? Só que eu falei, que porra é stand-up? Eu tinha um amigo meu que ele já conheceu o stand-up antes de eu conhecer o stand-up que era. Que o nome dele é Everton Araújo. Vevel é o nome dele, amigo meu. Lá na minha quebrada. Vevel, ele antes, a gente ficava na frente da lanchonete lá na rua, assim, pá. Ele antes de eu pensar em fazer stand-up, ele já falava esse bagulho pra mim, tipo... Ô, velho, faz stand-up, você é engraçado, pá. Eu nem sabia o que era, ele nem dava trela, tipo... É. Stand-up deve ser algum bagulho aí de... Negócio de curso aí, que negócio de... Tá ligado? Então eu não ligava. Aí o brother me apresentou o que era, eu falei... Ah, isso aí. Quando eu fiz, eu falei, já era. Tá, mas aí você tava com quantos anos nessa apresentação? Eu acho que eu tava ali na cabeça do meu... Acho que eu tava na cabeça do meu 21 anos. Tá, e daí? Já tava pai de família. É mesmo? É. Caralho, cara. Quando eu comecei na comédia stand-up, eu já tinha um filho, cara. Eu era casado, tá ligado? Já morava com a minha esposa, tá ligado? Hoje eu sou solteiro, mas na época eu era casado. Já morava com ela, a gente já tinha um filho, pô. Então tinha uns corredos de dinheiro pra fazer. E aí a comédia, eu tirava mais dinheiro de casa do que botava. E não rendia nada, show não pagava caixi, bom. E eu falava, caralho, esse bagulho tá porra, né? Mas eu amei fazer aquilo, velho. Mas quando foi a virada, então, você acha? Desse negócio de... Eu quero fazer isso, eu preciso ganhar dinheiro com isso. E é isso que eu quero fazer pra minha vida. Como que eu faço? Eu acho que a virada veio quando a necessidade gritou muito, tá ligado? E eu não queria me moldar a um padrão pra poder, tipo, ser alguém, tá ligado? Por que que eu falo isso? Eu queria muito conseguir um emprego de carteira assinada. Mas a maioria dos empregos queria que eu cortasse o cabelo. Ah, é? Tá ligado? Isso é real. Quem tem um dread, tá ligado? Como é que é? Dá um exemplo, que tipo de emprego você tentou e... Caralho, meu irmão, você vai... Coisa boba, velho. Você vai... Eu vou trampar no call center, eu tenho dread e eu não consegui. Pra falar o telefone? É, tá ligado? Tipo, às vezes a pessoa vai pela... Aparência. É, tá ligado? E eu acho isso muito pau no cozido, se você julgar a pessoa. Eu achei que tinha mudado isso, já. Não, isso nunca muda, não. É, não, achei que hoje em dia, tanto faz o cabelo, tanto faz a tatuagem. Não, continua difícil pra caralho. Mas não fala diretamente, fala. Não fala diretamente, mas não te dá motivo. Por exemplo, é... Moça, por que a senhora não me aceita no trabalho? Por quê? Não, é porque... É... Porque a gente já tem, já, o PAN. Tudo bem, trampo bobo, velho. Trampo bobo. Até que eu cansei de procurar emprego. Tá ligado? Eu cansei mesmo. Teve um dia que eu chorei muito voltando de uma entrevista de emprego, justamente porque eu tinha sido recusado e não tinha... E não sabia por quê. A parada de ser engraçado também foi um ponto muito louco. Principalmente quando eu fui ver esse emprego de carro cento. Eu lembro que hoje eu dou risada pra caralho disso. Mas na época foi bem difícil. Eu lembro que, tipo assim, a menina que tava fazendo a seleção, ela ria pra caralho comigo de coisas que eu falava a sério. Tipo assim, sabe quando você tá no assado e tá todo mundo, você fala um bagulho e todo mundo ri, mas você, tipo, não, não era pra todo mundo tá rindo dessa parada aqui. Eu só falei um bagulho. Aí, e aí, tipo, porra, depois que eu saí desse trampo, aí, plá, aí, porra, não tinha me aceitado no trampo, aí eu voltei pra casa pensando pra caralho, eu falei, velho, eu já tava fazendo umas peças de teatro, tava fazendo um bagulho assim, mas eu precisava de um fixo, tá ligado? Eu precisava de um emprego que me desse um salário fixo, eu precisava comprar fralda e leite, né? Meu filho tava pequeno, então eu precisava pagar as contas de casa, eu precisava fazer os bagulho, e a comédia não tava rendendo essa grana. Falei, ah, então foda-se. E a mulher trampava? Ela trampava, muito mais do que eu, você é maluco, você é foda, eu era vagabundo mesmo, só jogava FIFA e sonhava, caralho. Eu era só esse cara aí, ela trampava, fazia foto, ajudava a gente em festa, fazia uns bagulho, e eu não, e eu tava jogando FIFA e me afundando cada vez mais onde eu tava, que era um bagulho de tipo, ah, não vou conseguir um trampo, vou esperar acontecer a minha hora, tá ligado? Aí eu acho que quando a necessidade gritou mais, quando eu já me vi, tipo, eu sou muito um cara de, se eu me ver preso demais no lugar, se eu me ver com aquilo que eu tô fazendo, alguma parada, se eu sentir que eu já tô no meu limite naquela parada, eu com certeza vou procurar algo pra expandir, tá ligado? Então quando eu fiquei na frente do FIFA há muito tempo, eu fui campeão do FIFA várias vezes, fui, fiquei em 17º no FIFA do PS3 online, caralho, meu orgulho disso, orgulho, lá na casa do Ventura você dava pau na galera? Não, aí era bem antes, era do tempo que nós tínhamos, era vagabundo mesmo de ficar em casa, de não fazer nada da vida. Eu acho que a virada foi essa, a necessidade de botar os bagulhos em casa, de fazer essa parada. Ou faz ou fodeu. Ou faz ou, e aí, vai ser como, tá ligado? Chega uma hora que não dá mais pra ficar brincando, de ser, de ser adulto. Tem uma hora que você dá pra brincar de ser adulto, você vai até uma hora brincando de ser adulto. Eu acho que chega uma hora que para, e aí eu senti meu momento de parar, de brincar de ser adulto, falei, agora é hora de ser adulto de verdade. E meu filho tá aí, tá ligado? Tem uma esposa, tem um bagulho. Aí minha esposa ficou grávida de novo, eu falei, agora fodeu. Aí eu fui pro corre mesmo de cabeça. E aí quando eu senti a necessidade de me jogar de cabeça mesmo, fazer os bagulho e pan, e senti que foi essa virada, foi quando eu comecei a fazer show em Salvador. E a galera começou a ir no show mesmo e querer ver meu show, tá ligado? A galera ia no meu show pra me ver mesmo assim, e ia falar comigo, eu lembro que eu tenho uma fã que hoje ela é falecida, mas eu lembro que ela foi num show meu e me mostrou, ela foi a primeira fã que me mostrou que era carinho de fã. E quando eu vi que eu tinha fã, falei, tem alguém que realmente gosta do meu trabalho, mais do que minha família. Juro pra você, naquele momento era mais do que minha família, não tinha alguém na minha família que gostava mais do meu trampo do que Júlia, que era minha fã de verdade, amava o trampo e ia em todo show, não importa onde eu estivesse, ela ia estar junto, ela ia estar perto, ela ia estar querendo... Eu falava, cara, essa mulher tá em todos os shows, ela me mostrou que era fã. Aí eu já comecei a sentir que tinha alguma coisa que tava mudando. Eu ia fazer qualquer show, tinha alguém que ia me ver, que fosse duas pessoas. Mas eu falava, tem duas pessoas, mas caralho, são duas pessoas pra me ver, velho. Aí cada vez mais esse bagulho foi pão, aumentando, aumentando, eu falei, caralho, eu acho que eu vou me jogar mesmo nesse bagulho, que a galera tá curtindo o trampo e pão. Só que aí é um... É uma... A galera do comediante, no início, ela é um altos e baixos, porque você em um momento tá muito bem, confiante, que vai dar tudo certo, no outro você tá se sentindo merda, querendo sair pra fazer merda. Tá ligado? Tá ligado? É um bagulho muito foda, porque... Caralho! O pessoal não tem essa ideia, né, cara? Quem tá de foda? Meu irmão! Então, tipo, tinha uma semana que eu tava bem pra caralho fazendo show. Tinha uma semana que eu tava... Bagulho, nem é pra mim, velho. Pô, raspa a minha cabeça mesmo. É isso que eu nunca quis, velho. Eu nunca quis emprego de carteira assinada que me moldasse. Tá ligado? Eu lembro que eu ia trampar no metrô uma vez, tinha que cortar o cabelo. Eu não fui. Eu nunca fui o cara... Eu não tô dizendo que isso é regra, não, porque é a necessidade de cada um, tá ligado? É. Eu acho que... Eu nunca levo um papo... Um papo meu... Um papo meu... Pra... Levando... Querendo que todo mundo entenda que é isso como regra. Foi minha caminhada, tá ligado? Minha vida, desse jeito. Eu sempre levei o bagulho, eu falei, eu não vou... Me moldar a ninguém, a empresa nenhuma, fila da puta nenhuma, tá ligado? Tipo, que... Que acha que eu tenho que ir pra trabalhar direito, tenho que estar com o cabelo cortadinho de ladinho aqui, pan. Mas o cara branco pode ter o cabelo alisado, longo, preso de coque, tá ligado? Isso é muito foda. Então, pra mim, não dava essa parada. Então, eu falei, eu vou seguir minha caminhada, fazendo minha arte, seguindo meu bagulho. E na comédia, você via que não importava isso daí? Podia ser você... A comédia, ela é muito branca, né, Vilena? A comédia é branca e é racista também. E, e, e... Mas você sentiu isso lá ou mais aqui? Aqui, com certeza. É? É, aqui a gente tá metendo o pé na porta. Agora todo mundo gosta de mim. Agora que eu sou empresariado de aventura, tá ligado? Ah, é? Você sentiu essa diferença? Com certeza. Então, mas me conta... Eu já tive muito comediante que chegou em show comigo e nunca falou comigo. Tá ligado? Se a gente tá aqui pra ser franco, você, por exemplo, a gente já se bateu em show e você não falou comigo. Ah, mas eu sou... Tá ligado? O bagulho é muito louco. Mas pode vir antes de show. Mas é normal. É normal que aconteça. É, eu tô preocupado com o que eu vou fazer e tal. Aham, com o techo, os bagulho, é normal que aconteça. E eu sempre fui um maluco e sempre, tipo, vamos nessa, vamos entrando, vamos metendo o pé e vamos enxergando e pá. E eu já vi que você também é um cara mais reservado. Você não é um cara que puxa papo, assim. Quando eu encontrei no Hilários, você tava lá no canto, assim, e eu até pedi seu telefone pro cara, depois... Exato. Porque você tem cara de bravo, assim. É, porque hoje... Você sabe que você tem cara de bravo. É, porque hoje o que a gente faz? Hoje a gente reserva mais quem a gente se abre, tá ligado? Como assim? Porque a gente se abre, tá ligado? Não tem como você chegar aberto pra todo mundo. Foi mal, mas tipo assim, vamos se conhecer, vamos ver quem é esse cara aí, vamos ver qual é esse, vale a pena a gente tá aberto pra ele, tá ligado? Esse é o lance. O maluco é o maluco. O maluco tem que tá ligado sempre. Então, tipo assim, vindo fazendo a caminhada e chegando no espaço, tá ligado? E hoje poder tá fazendo, tipo, esses contatos e a galera tá chegando e reconhecendo o meu trampo e falando legalzinho. Não é muito bom isso, mas eu lembro que a caminhada não é fácil pra nós que vem de outro lugar, gente que fala diferente. Mas como que foi isso? Porque você contou esse primeiro momento lá. Quando foi? Fala, pô, vou pra São Paulo fazer umas paradas e me mostrar o meu trampo. Eu acho que lá não tava mais dando dinheiro. Então foi... Lá não tava dando mais dinheiro, não. Lá não tava saindo de dinheiro que eu ganhava, que eu precisava ganhar, tá ligado? Tipo assim, eu precisava, pelo menos, fazer um salário mínimo. Se eu fizesse um salário mínimo com comédia, já tava bom, viu? Já pagava minhas contas. Nem isso eu tava conseguindo fazer. Aí eu vim pra São Paulo, essa primeira vez, aí fiz alguns shows assim, pan. E aí, porra, logo, primeiro show assim que eu fiz, eu peguei um cachê de... Não o primeiro, né? Mas o primeiro pago aqui em São Paulo, eu peguei um cachê de 150, 300 pau. Se não me falha a memória, assim, eu acho que era isso. Eu não lembro se era 300 reais. Mas eu lembro que o primeiro foi um 150. Véi, os primeiros shows pagos, eu não lembro exatamente quando foram assim, pan. Mas eu lembro que quando o Dinho me chamou pra fazer show, 300 reais... Rota do Sol, será? Rota do Sol, eu fiz 300 reais de um... Eu não sei nem se podia estar falando no cachê do show. Ó, ódio, a gente já falou aqui. Mas tipo assim, 300 reais pra quem tá na comédia... Pra fazer 15 minutos? Ó, eu já tava há dois anos e meio na comédia, mas eu tava em Salvador. E eu sempre falo isso, você não importa de onde você seja, você chega na caminhada do outro, você tem que entender que você tá começando na caminhada do outro. Você tem que entender seu lugar. Então lá em Salvador não era mais open, mas aqui eu cheguei como open. Aqui eu cheguei como open conquistando meu espaço, fazendo cinquinhos, uns sete, dez e pá. Não teve essa de chegar com status de, ah, você é de Salvador, a gente conhece. Não. Conheci a um ou outro, fui caminhando, fui conquistando espaço. Então, tipo assim... Quando eu vim pra São Paulo, que aí eu fui fazendo esse show, aí eu falei, véi, caralho, eu faço quatro shows em Salvador pra conseguir juntar 300 contos, 400 contos. Caramba, cara. Porque o contratante em Salvador tá nem aí, o cara do bar em Salvador, tipo, não é igual aqui, véi. O cara do bar que dá a moral mesmo, porque ele sabe que o stand-up vai voltar à casa dele. Lá o cara fala assim, ó, faça aí, véi. Aí você tem que se fuder todo, a galera lá se fode todo, a gente se fode muito, tá ligado? Pra poder produzir um show num bar. Tipo assim, ó, quer ver um bar foda que a gente tem aqui pra fazer? Fala um bar foda que a gente tem pra fazer aqui. Lários. Não, Lários é comedy. Ah, bar, bar. Bar, bar mesmo, assim, um bar que vira o, viram, ele nem é comedy, mas ele vira um comedy. Ixi, cara. Tem um aí, véi, que é grandão, véi. Me lembra aí, Romário, o nome dele? Que é grandão, véi, que agora tá parado pra caralho, véi. Um bar? É, véi, tem um bar que eu acho que é muito pro lado do Tatuapé, eu acho, véi. É um bar, véi, bar mesmo. Cara de bar, não é preparado pra... Geek, sabe? Eu vou perguntar aqui, Blau. É bar. Tipo, lá em Salvador não tinha comedy. Veio ter comedy agora esse ano. Não lançaram comedy agora, o The Comedy House, o bagulho. Lançou agora. Mas não tinha comedy, só tinha... Só tinha os bares que abria pra fazer show. Mas, por exemplo, esses primeiros shows que você já viu, a estrutura você sentiu diferente também? De luz, microfone, plateia? Não, porque lá esse corre a gente fazia pelo mesmo. A gente fazia pelo mesmo, porque a gente sempre optou por uma comédia boa e sadia, tá ligado? E um bagulho sempre se preocupar com a luz, sempre se preocupar com o bagulho pan, deixar sempre tudo esquematizado direitinho. A gente em Salvador sempre foi muito preocupado em fazer uma boa comédia, tá ligado? Exercer um bom trabalho, tipo, botar um bagulho muito bom pra fora. Mas aí a diferença era a quantidade e a forma com que a comédia era tratada. Ah, sim. Tá ligado? Tipo assim, a forma... Tá pra pegar o pedido, né, meu irmão? É, vem, pode trazer aí. Ah, pode trazer, meu irmão, o pedido? Traz aí, traz aí. Chegou o Rango, pode trazer. Já chegou. Tá desesperado aí pra trazer. Obrigado. Aí, chegou o iFood. Manda o QR Code aí na tela com a promoção de... Ô, ainda vem o limãozinho. Ô, vem o limãozinho. Ó, vai ficar à vontade aí. Beleza. Meu irmão, rola outra dessa. Opa, se é pra compensar eu não ter cumprimentado ele a primeira vez que a gente se encontrou, cara. Você vê que eu nem lembro, cara. Eu devo ter feito isso com tanta gente, cara. Pois é, mas é aquele bagulho da caminhada. A partir de hoje é ficar mais atento mesmo, porque esses bagulhos, às vezes, fazem até uma diferença. Ô, valeu. Tá ligado? No bagulho. É uma parada muito foda. Claro que faz, cara. Tanto que quando eu encontrei você no Hilários, que eu achei que era a primeira vez... A gente trocou a ideia, já foi outro bagulho. E eu fui conversar, cara, quem é esse cara? Ah, ele é de Salvador, é engraçado pra caramba. Falei, mas você acha que rola eu levar lá no... Cara, ele tem papo bom pra caralho. E a gente não... Eu nunca vi ser o show. E confiei nos caras falando. Aí eu fui atrás, fui ver... E posso dizer um bagulho pra você, Vila? Tem uma diferença muito grande em trocar ideia dos bagulhos e brigar sobre algo desnecessário. A galera troca as ideias muito. Não é briga, meu irmão. É troca de ideia suave. Véi, eu moro com o Romário. O Romário tá ali, a gente mora junto. A gente não fica brigado um dia inteiro. É, porque tem que resolver, né? Não fica brigado um dia inteiro. Vai comendo aqui. Cara, veio coisa pra caramba. Olha só, mandíbula. Mandei bem, hein? Mas é de que? Tem de carne? Tem de carne também, né? Ah tá, porque tô vendo os negócios... Carne, queijo e ricota. Ah tá, o ricota fica pra você, eu quero carne aqui. Carne e queijo, eu vou pra dentro. É. E o... Baixa o aplicativo no QR Code, né? QR Code. R$ 20,00 o primeiro pedido aí. Aponta o celular pra tela agora. Isso aí. Aí você coloca o nosso código lá, inteligência20. Você vai ter esse descontão. O link também tá na descrição. Bora, vou pegar também. Já vou comer ela. Então é só aproveitar aí que o iFood, cara, é o aplicativo de delivery favorito de todo mundo aí. Exato. E você pode pedir de tudo. Esfirra, pizza, hambúrguer... E você vai ficar com a ricota aqui, tá bom? Fechado. Eu gosto de ricota. Boa. Mas, em cima do que você tá falando, cara, eu acho muito legal. E o podcast é isso mesmo, cara. É a gente trocar ideia e se colocar no lugar do outro, cara. É ver... Você tá me falando umas paradas que não é a minha realidade, entendeu? É, porque por exemplo... Porque eu não vim de Salvador. Eu não sei o que que é. Eu tá num lugar estranho, com o pessoal já consolidado, e eu tenho que... Cara, eu tenho que, em cada show, provar que eu posso ser chamado de novo. Exatamente. Senão eu não ganho cachê, não é? Exatamente. É um bagulho. Cada show... Eu já falei isso várias vezes. Você não pode errar. Cada show tem que ser uma final, mesmo. É. Entendeu? Cada show tem que ser uma final de jogo único. É jogo único. É. Então, tipo assim, ó. Chegar num espaço desse, meter um show... Você chegou no Rota do Sol, vai. Por exemplo. Aí você tem, sei lá, cinco minutos pra fazer. Eu lembro que Cássio e Dinho já me chamou no primeiro show, dez minutos. Ah, é? Pra não receber cachê. Eu não ia receber cachê. Só que eu cheguei lá, o show foi muito bom. Eu lembro que o show foi muito bom. Você lembra a sua ordem? Você foi primeiro, segundo? Vixe, eu lembro que eu fui, sei lá, o terceiro. Tá. Eu acho que foi um bagulho desse. Dinho entrou. Dinho, na minha opinião, é um dos melhores MC que tem. Pô, é muito bom. Dinho faz MC muito foda. E gente fina pra caramba, né? Ah, isso aí nem se fala. É. É. É um maluco muito foda. Aí, Pau, eu fiz isso aí, se não me falha a memória, negócio de dez minutos, eu era o terceiro, eu fiz um show muito bom. Você já tinha esses dez minutos redondados? Eu já tinha os dez minutos. Eu já tinha os dez minutos. Redondinho, assim. É. Porque, assim, a primeira vez que eu vim, eu vim com cinquinho pronto. Quando eu já fiquei mais fazendo, mais assim, tipo, a galera já me convidando pra fazer mais algum bagulho, eu já preparei um dezinho. Tá ligado? Eu já ficava com os dez prontos. E, porra, eu pudei fazer os trezentos contos, velho. Um show. Comida boa lá pra caralho. Porra, comia pra caralho. Eu falei, beleza. E o córre era duro. Porque em casa, pra comer, era uma luta da porra. Tá ligado? Pra viver de comédia, quem vive, tá ligado? Que o bagulho não é fácil. Cara, é. E aí, Pau? Eu acho que foi aí que eu senti a... Tá ligado? Essa virada de chave. Tipo, velho, eu preciso ficar em São Paulo trampando, fazendo comédia. Tá ligado? Porque tem muito mais show, tem mais possibilidade de eu conseguir um show de dinheiro. A gente lá em Salvador brigava, meu irmão, com os caras da... Contratando de casa pra liberar a água. E estando aqui, você vai pra outros lugares. Só por estar aqui, né? Outros estados. Eu acho que não era pra ser assim. Não era pra ter só um polo. Não era pra ser só um lugar. Tipo, eu não queria ter necessidade de sair de Salvador. Por você que morava lá. Pra fazer comédia. Eu queria muito fazer comédia em Salvador. Tipo, morando lá, vivendo lá, fazendo comédia lá. Podendo ser surpresa aqui. Eu queria ser surpresa aqui. Eu não queria ser surpresa em casa. Mas aí a necessidade faz com que você seja surpresa em casa. Exatamente. Tá ligado? Pra você poder voltar e lotar um teatro. E aí, desse começo aí, os primeiros shows com o Dinho. Como você se organizou, cara? Você já veio pra morar? Você vinha? Ficava um pouco? Voltava? Não, eu lembro que eu vim. Quando eu vim essa primeira vez, eu fiz alguns shows. E aí eu voltei pra Salvador. E eu voltei pra Salvador, tipo, querendo muito ter ficado aqui. Aí era na semana que eu ia conseguir abrir o show de Afonso Padilha. Nessa mesma semana. Ou lá ou aqui? Aqui em São Paulo. Na semana que eu fui embora, eu ia conseguir abrir o show de Afonso Padilha. O cara me chamou. Aí eu ia conseguir abrir o show de... Se não me falam a memória, de Nando Viana no Minhoca. Caralho, tudo na semana que eu fui embora. Eu fiquei naquela sensação de que... Pô, então era pra eu ter ficado mais um pouquinho lá. Dava pra ter ficado mais um pouquinho, tá ligado? Dava pra ter esperado mais. Fui pra Salvador e falei, não. Tenho que voltar pra São Paulo. Mas você tinha que voltar por quê? Por causa de grana? Eu tinha que voltar. Primeiro porque eu não tinha grana. E primeiro que eu não vim planejado pra já morar em São Paulo. Tá ligado? Você ficou onde quando você veio aqui? Quando eu vim, o Jones... Não, quando eu vim a primeira vez pra São Paulo, eu fiquei na casa de uma amiga minha. Tá ligado? Aí quando eu vim a terceira ou quarta vez, eu já fiquei com o Jones, que morava já aqui. Essa foi, eu acho que a penúltima vez, antes de vir morar de vez, eu morei com o Jones, um amigo meu, o Jones Silva, que é comediante também. E aí qual é o lance? Aí eu vim e fiquei uns dias com ele, assim, que a gente se conheceu num grupo e pan. Aí eu fiquei uns dias e voltei pra São Paulo. E voltei pra Salvador. Aí ele ficou apertando. Caralho, velho, vem morar em São Paulo, você precisa. Porque eu fiz muito show, tipo, nesse período que eu fiquei em São Paulo, nessa penúltima... Em uma semana você fazia três, quatro... E eu fiz muito show bom, que dava pra eu ter filmado tudo e botado na internet. Você não filmou nada? Não filmei nada, porque não tinha esse recurso. Aí eu voltei pra Salvador, eu falei, ó... Eu vou voltar pra Salvador, porque em Salvador eu consigo fazer a mesma coisa que eu consigo fazer aqui. Só que aí eu voltei pra Salvador, já não tinha mais show. Aí eu fiquei já um mês sem fazer show. Depois de uma semana, fazendo quatro na semana. E ter aquela sensação de ser profissional. Eu falei, porra, velho, caralho. Aí eu falei, velho, maior onda. Aí Johnny na minha cabeça, volta, velho. Volta pra São Paulo, volta. Aqui você vai fazer mais show, aqui você vai fazer mais bagulho. Eu peguei e voltei. Falei, já era. Voltei. Aí eu falei com minha avó. Eu falei, ó, tô partindo, vou pra São Paulo, vou morar lá, vou ver de comédia. Partiu, amigo. Eu falei, ali, eu acho que quando eu voltei pra Salvador, já era o bagulho de tipo assim, ó, não, não dá mais pra, tipo, ficar nessa, porque tem conta pra pagar, meu irmão. Tá ligado? Volta pra São Paulo. Aí eu falei, agora eu vou voltar pra São Paulo. Quanto tempo depois você voltou? Sei lá, acho que eu voltei dois meses depois, três meses. Mas já tinha agendando, já foi agendando show, avisando? Nada, eu voltei sem nenhum show marcado, não tinha nada marcado. Eu voltei só com a graça de Deus, só. Caralho. Só voltei pra eu voltar. Voltei, falei, vou voltar e vou ver o que acontece. Eu lembro que tinha 120 reais no bolso com o Bibio, Juninho Brandão, que é comediante lá de Salvador, me levando pro aeroporto e ele falou assim, Juninho, tem alguma coisa certa lá? Eu falava, só o céu e o sol e a lua, irmão, porque de resto é só fé. Mas você não tinha já uma amizade aqui, alguém que falou, não, vem que eu te arranjo show, você tinha esse? Não, fica à vontade aí. Eu já conheci Agui Preto, Quedinho, eu já conheci uma galera. É? É. O Quedinho, o Quedinho já tava aqui morando ou ele tava em processo? Já tava, né? Já, Quedinho, eu conheci Quedinho assim, de forma muito inusitada, na Paulista, encontrei Quedinho. Porra, caralho, o maluco muito foda. Aí já foi me chamando pra show. Qual hora de tal dia, em tal lugar? Falei, já é. Já era. Aí eu falei, porra, aí eu voltei pra São Paulo, voltei pra Salvador, falei, não, eu tenho que vir pra São Paulo. Aí eu arrumei minhas porras todas e falei, partiu. Quedinho é outro também que teve vir pra cá, né? Pra fazer o corre. O maluco muito bom, que se com certeza ficasse na terra dele, ia ser difícil pra caralho pra poder chorar. Hum. Eu não sei porquê, mas é muito mais difícil, velho. Mas é porque... A galera, quando você tá muito perto, em casa, a galera fica meio que tipo assim... Ah, que eu posso vir a qualquer hora. Tá perto a qualquer hora. É. Caralho, e eu... Que saudade que eu tô de fazer show em Salvador. Caralho. Fazer show aí em casa, poder falar baba e todo mundo entender. Tá ligado? Eu poder... Ah, isso é uma dúvida. Quando você chegou aqui, você sentiu alguma necessidade de adaptar alguma coisa? Ou a galera... A galera falou assim, você tem que mudar o sotaque e ninguém falou nada? Porque às vezes tem esse preconceito e não... O Google tá aí. O Google tá aí. Se você tem alguma dúvida sobre o meu sotaque, ou alguma coisa que eu falei, vá pesquisar no Google o significado dele na minha tela. É. Tá aí, meu irmão. Mudei nada. Chegou o contexto. Eu lembro que eu tinha medo. Eu lembro que eu tinha medo de tipo assim... Falar rápido, essas coisas. Será que... Porra, aqui vai ser diferente, véi. Eu lembro que o amigo meu, Thiago Banha, falou assim... Jona, cuidado, cuidado aqui lá em São Paulo. Acho que a galera não gosta do nosso sotaque. A gente falava isso porque a gente não tinha vindo fazer show. Ah, tá. Pra fazer show. A gente só falava de lá. A gente só falava de lá o que diz... Quem vinha, tipo, quem ia daqui pra lá, falava. Então a gente... Porra. Não tinha referência. Não tinha referência de perto mesmo vendo os bagulhos. Até que a gente veio. Quando a gente veio, falou não. Eu tenho que... Quem foi e falou essa parada aí pra nós, só quis mentir mesmo, porque não tem nada disso aí. Irmão, eu cheguei aqui em São Paulo. Eu lembro que o meu primeiro show assim de verdade, quando eu vim morar, São Paulo falou assim, ó, vem, 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 vem pra São Paulo mesmo, vem. Vem que a gente vai, vem. A galera, porra, curtiu pra caralho, véi. É, a plateia de São Paulo, a galera é muito aberta pra... É muito justo, tá, né? A galera já tá pra comédia, véi. A galera sai de casa pra comédia, tá ligado? E outros lugares no Brasil tão ficando desse jeito. Eu fui pra Salvador agora, eu fiz um show pra seis pessoas. Foi. Caramba. Eu entrei no... Eu não divulguei, não foi um show meu, não foi nada meu. Eu fui, aí eu descobri que ia ter um show. Eu fui, velho. Tinha seis pessoas. Já dá pra sentir a diferença. É. Da galera com a comédia e stand-up. Quem tá indo, tá indo de verdade. No outro eu fui, tinha trinta. A galera tá indo de verdade. Tá ligado? É importante que cada vez você... Tipo, a galera vá mais pra comédia, vá mais ver os caras. Vá mais ver a gente. Tipo, eu vou voltar pra Salvador agora. Eu quero muito lotar todas essas sessões no meu show. Fazer várias, botar pra fuder, como a gente diz na Bahia. Mas eu também não quero deixar de lembrar todo mundo que for no meu show, que tem que lembrar de todo mundo que já tá lá também, velho. Que o trampo é tão bom quanto. É o mesmo trampo que eu tô fazendo agora, é o mesmo trampo que eu tava fazendo lá. E tem o pessoal lá também? Tem, bom pra caralho. Porra. A comédia de stand-up e de Salvador tá boa pra caralho. Cada vez mais que apareça... Mas você consegue trazer um pessoal desse de vez em quando? Vem aqui? Não, os caras já vêm já. Você é maluco já. Hoje a comédia de stand-up, a conexão Salvador SP já tá muito forte. A gente já tá muito aqui dentro. A comédia de São Paulo conhece a comédia de Salvador. Se você não conhece a comédia de Salvador, tipo, é só que você não foi em busca. Mas a gente tá fazendo o corre aqui. Tipo, a galera já tá sabendo quem é o corre aqui. Todo mundo já tá ligado quem é o corre da Bahia. Quem é que tá no corre da comédia, tá ligado? Que já tem todo mundo com vida estourada, vida nos bagulhos. Tá ligado? A comédia de Salvador tá grande na cena. E tão indo pro YouTube também, pra vídeo? Com certeza, com certeza. A galera, tipo, publicando com o mesmo intuito de botar mais vida, de mostrar mais do trabalho. O bagulho tá nessa pegada mesmo. E o seu, teve algum vídeo que deu uma mudada na sua carreira? Alguma coisa que bateu? Ah, eu acho que o vídeo é de Rita. O vídeo é de Rita mudou a porra toda, com certeza. O vídeo é de Rita foi aquela volta, né, velho? A gente voltando de pandemia, da primeira onda. Lá do ano passado. Lá do ano passado que a gente ficou oito meses sem fazer show, sete meses, né? Desesperado. Como você tava pagando as contas, cara? Tava todo mundo desesperado nessa... De repente caído todos os shows, não tem o que fazer, e aí? Bom, velho. Relaxa, relaxa aí. Eu dei... Eu, graças a Deus, trabalhei pra caralho. E aí, nesse momento de pandemia, eu tive todo o suporte do meu escritório, tá ligado? Que é a CEA Produções, junto com o Thiago Ventura e a Ventes, que, tipo, é um conjunto. E que cuidou, assim, de mim como... Botou no colo mesmo, na pandemia, e falou... Relaxa. Fica tranquilo, vamos junto. Tamo junto no bagulho. E eu tive todo o apoio e suporte pra mim, junto à minha família, tipo, ali. Porque foi um bagulho muito louco, velho. Não tinha como trampar e não tinha de onde tirar dinheiro. Isso é. Tá ligado? E as contas não chegam. É, e as contas estavam chegando, não tinha público, não tinha nada, velho. Tava tendo nada, era zero. E a gente não sabia quando ia voltar. É, então, tipo assim... Porra, rezamos, colei junto com o escritório, eles colaram comigo, me ajudaram pra caralho e eu... Fui mês a mês. Você entrou no escritório quando? Eu entrei no escritório em março de 2000 e... A pandemia começou em 2020. É. Eu entrei no escritório em março de 2020. Caralho! Na quebrada da pandemia mesmo, quando... Lockdown, né? Não foi? Hum. Você deve ter feito um show... Quando eu entrei no escritório, eu fiz dois shows no escritório e parou tudo. Caralho, cara! Então, tipo assim, eles tinham tudo pra não me dar suporte. Não tinha... É? Não tinha necessidade nem nada. Mas não me largaram, não. Falaram, vamos juntos, vamos junto no bagulho. Vamos no bagulho. Como você conheceu o Ventura? Você foi abrir o show dele? Você fez show? Ventura foi abrir o show dele em Feira de Santana. E aí a gente, porra... Fui abrir o show dele. Achei do caralho. A gente trocou a ideia. Aí... Fui pra Salvador também. Abri o show dele. A gente ficou muito brodo. Trocamos ideia pra caralho. Ele voltou pra Salvador. Me chamou. Eu achei muito foda quando ele me ligou. E me mandou um salve pra eu abrir o show dele. Eu falei, caralho, maluco... Especial no Netflix e YouTube. A porra toda tá me ligando pra eu abrir o show dele. Que importância é essa que ele tá me dando, tá ligado? Falei, muito foda. Aí a gente acabou virando amigo e ele acabou, tipo... Em algum momento ele acabou me ajudando pra caralho. Tá ligado? Sendo o cara que me ajudando, botando em show, fazendo os bagulho. Me dando um suporte pra poder trabalhar, pra pensar em comédia. Mas também direcionamento de carreira? Com certeza. Troca de ideia como parceiro, como empresário, como... Tá ligado? Como tudo mesmo assim. Um cara muito foda. Quem conhece tem a oportunidade de conviver e trabalhar, tá ligado? Que é um maluco muito foda. Boa, morro tão. Como que tá o chat aí? Tem alguma pergunta, alguma coisa? Pra dar um tempo de a gente mastigar aqui? É. Tem o... Perguntaram aqui, ó. Boa. Boa, né? Dá um respiro. Rapaz, hoje eu tô esperando a pergunta. É. Pega aqui, pega aqui. Pega aqui, meu irmão. Pega aqui. Pega aqui, ó. Pode vir. Pega aí, hein? O Jonathan Salles pergunta... Jordan, qual o principal nome da comédia baiana hoje pra você? Ai, caralho. Manda outras. Pergunta enquanto a gente tá comendo e responde junto. É. Essa eu achei boa. Maior nome da comédia baiana hoje... Mas ele fala comédia baiana como um todo, né? Como um todo. Rapaz, hoje com certeza é do Ice. Tá ouvindo legal? Sim, sim. Com certeza é do Ice. Do Ice é um negão periférico, tá ligado? Favelado igual a mim. Que o maluco tá estourado de uma forma que tudo que ele faz viraliza, né? Ele é mais pro lado do personagem, tá ligado? Ele cria todo dia. Todo dia ele tem um personagem novo do cotidiano dele. Ele traz o cotidiano dele todo dia. Então eu com certeza, tipo, colocaria ele como hoje o maior nome da comédia baiana. Comédia como um todo. Não do stand-up, que ele não faz. Mas a comédia como um todo. Ele é um maluco que tá representando muito foda. E nem tem que ter esse preconceito também, né? De separar que, ah, isso não é stand-up. Então não, cara. É por isso que eu digo. Isso só quem ganha é a comédia de Salvador. É. Principalmente porque esses caras tão colando com nós também. Eu tô aprendendo com eles e eles comigo. Tá todo mundo aprendendo. E o importante é que quem tá ganhando é a comédia da Bahia, de Salvador, a cena. Tá ligado? Quem ganha, quem mais vale a pena e ganha esse bagulho é isso aí. Pô, você falou que tá abrindo um comedy agora? Abriu agora, abriu. Já teve uma galera que foi pra lá até. Eu acho que... Acho que o Neil Agra já foi pra Salvador. Flávio Andrade já fez em Salvador. Os caras já fizeram comedy. Que bom que aqui em Curitiba andou fechando. Então ainda bem que estão abrindo comedy por aí. O que mais, Mandíbula? Perguntaram aqui agora também se o Jordan já fez piada com os bairros de Salvador. Tipo, Pau da Lima e Pau Miúdo. Pau da Lima? É, em Salvador tem uns bairros que tem uns nomes meio pra... Eu lembro que uma vez um brother meu fez um espetáculo. É, deram uma vez o nome dele. Não era pra falar o nome dele, não. Não era não. Amigo meu, Éder. Aí, Éder foi fazer um espetáculo. Um espetáculo que tinha que ficar nu. Tá ligado? E eu jamais faria esse espetáculo. Porque eu não tenho essa cara de pau. E aí, eu lembro que quando ele entrou no bagulho pra fazer a cena... E aí, em Salvador tem um bairro chamado Mato Escura. E esse bairro, Pau da Lima. E Éder entrou com um pau cheio de cabelo na cena, mano. Um pau cheio de cabelo. Cheio, cheio. Cabelo pra tudo quanto era lá. Virilhado assim. Cabelo como a porra. Irmão, eu lembro que quando acabou alguém falou assim... Caralho, era que conseguiu juntar a Mato Escura e o pau miúdo no rolê só. Só vi o pinto na pontinha. Irmão, com a vergonha que eu ia estar certeza, meu pau ia estar muito melhor. Véi, vergonha faz seu pau sumir, velho. E o frio também. Inclusive, meu pau já pegou o avião e foi pra Salvador. Tá um frio da porra, velho. Pelo amor de Deus. Cara. Quem mais faria pra mim gostar? Fala aí. Não dá pra saber... Eu acho que tem um formato diferente. Esse daqui é de... Ou de... De carne, esses fechadinhos. O que mais, mandíbulas? Perguntaram aqui... Na verdade, pediram pra ele comentar a história da Dalva no seu show. Isso com certeza é algum amigo meu. Ah, é? Quem foi que mandou esse nome? Cara, fale pra mim. Na verdade, esse aqui foi o Fábio que trabalha com a gente. Que é fã do trabalho. Fábio? Caralho, Fábio. Como é que você sabe essa história, Fábio? Ó... Vou dizer pra você. Tem um Guaranapa aí mesmo? Tem. Tem aí? Não, mas... Espera aí. Eu tinha pego... Ah, não, não. É, tem pegada. A história de Dalva... A gente, como comediante, tá ligado que o nosso maior pânico... É... Quando a gente vai fazer um show... E tem alguém na plateia que quer ser mais engraçado do que o comediante. É o Reclan, né? É. É aquela pessoa que você já entra querendo mandar ela pra casa da desgraça. Você nem espera muita coisa. Aí, eu lembro que Dalva... Eu fazia um show na minha quebrada, que era um show que eu fazia toda semana, que era cinco reais o ingresso e tal, lá na quebrada mesmo. Dava nove pessoas todo show e teve um show que foi essa Dalva. Ela foi com a namorada dela e mais dois amigos. O povo com a vergonha de estar com ela da porra. Já conhecia? Já conhecia ela, porque ela tava gritando pra caralho. Ela não ficava calada. Ela gritava, sem necessidade. Aí, porra... Tá lá, pá, no show, rolando, pá... Isso... Eu subi no palco pra dar aquele salve de primeiro, que eu era o anfitrião da noite. Então, era eu que dava um salve. Falei, vou subir aqui, vou dar um salve. Aí, pá... Subi lá, dei um salve. Ela já me atrapalhou, já, né? Ê, rapaz, negócio de ficar falando aí, rapaz. Negócio de comédia, pô. Eu quero é beber e ficar no meu bar. Ela assim mesmo. E eu aqui no palco, ó. E ela assim, ó. Que negócio de nada, rapaz. Esse negócio de... Já beba. Aí, pá, beleza. Aí, subiu o primeiro. Aí, pá, subiu o segundo. Aí, subiu. E isso, ela já tava perturbando os dois que subiu. Só que eu tava no começo da minha carreira. E eu ainda... Eu ainda não tava com esse preparo psicológico pra aguentar alguém me tirando o foco no show, tá ligado? Quando ela começou a falar, velho, né? Que ela começou a falar e chamar. Ela chamava, ela me chamava. Você falou, ô, ô. E eu fazendo o show, eu falava, deixa eu fazer meu show, deixa eu fazer meu show em Biden. Aí, ela fala, tá ruim. Como é que eu vou ficar quieto se eu não tô dando uma risada nesse show aqui? Caralho, ela falava assim. Gritando. Ela gritava. E aí, todo mundo ria. Aí, eu ri com e ri de, né? A galera tava rindo dela. Falando... Eu fiquei puto. E ela falava, e aí? Eu quero falar aí. Eu falei, aí fodeu, agora eu vou ler. E eu não sabia o que fazer, meu irmão. A não ser falar, nossa, não pode, nega. Não pode. Não pode. E não pode essa desgraça aqui. Essa desgraça aqui. Não pode, não. Eu já tava puto. Eu já tava com... Porra. Moça, eu vou explicar a senhora. Eu faço a piada, você ri. Se você não gostou, cala a boca. Ela... Eu não vou me calar aquilo. Errado, ela não tava. Quem é você? Rapaz, velho. Na Bahia tem muito dessa. Tem isso. E a pessoa olha pra você e fala, quem é você? Pra mandar eu me calar na situação dessa. Quem é você no jogo do bicho? Vilela. Essa mulher sai da cadeira dela. E fala, eu vou falar aí. Levanta e vai no palco. Chega no palco, ela pega o microfone. Pega o microfone. Bluf. Vou cantar uma música pra minha namorada. Eu falei, eu vou fazer o que, mano? E deixei. Deixou. Ela não lançou o inglês, irmão. He made a tiny tiny mind. Começou a cantar um bagulho nada a ver. E a namorada dela se vilela. Querendo se esconder. E a galera rindo. E o povo rindo pra caralho. Só que aí o povo tava rindo do meu estresse. É. Que eu tava falando, meu Deus do céu, que situação, rapaz. Que foco eu fia, rapaz. E eu falava muito. Eu xingava pra caralho, tá ligado? Pro universo. Eu não xingava ela. Eu xingava o universo. Eu falava, Deus. Deus, eu sei que você tentou. Mas olha o satanás como ele opera as coisas na vida da gente. Olha, Deus. Eu sei que você opera. Eu sei que você tirou. Foi um minuto. Você se distraiu o satanás. Me ajuda aqui. E a galera ria pra caralho com isso. Ria pra caralho. E isso acabou marcando muito na minha carreira. Por quê? De certa forma, eu aprendi que no show ou outro vai ter alguém que vai querer atenção. Às vezes a pessoa só quer atenção, tá ligado? Foi foda que... Me ensinou mesmo a pensar que... A estar preparado pra essas situações. A estar sempre preparado pra essas situações. E render uma boa resenha com meus amigos. Porque a gente ficou durante mais de um ano nessa resenha de Dalva, Dalva, Dalva. Ó, Dalva tá aí. Dalva era um fantasma. Que assombrava todo mundo. Que assombrava qualquer lugar. Tipo, aparecia alguém e falava assim. Esse cara é igual a Dalva. Essa pessoa é igual a Dalva. Tá bebendo pra caralho? Era, era. Mas o dia engraçado, né? Teve um dia que a gente parou pra rir desse bagulho. Rir pra caralho. E foi muito bom. A galera não sabe o que é fazer show com uma pessoa bêbada te atrapalhando. Ontem eu fui no show de Afonso. Ontem, né? Eu fui lá no show de Afonso. Tinha um carro que dava pra ver que o cara era muito fã de Afonso. Dava pra ver que ele era muito fã. Que qualquer piada de Afonso... Ele queria participar. É isso aí mesmo. Ele dava o carimbão. E ele dava o carimbão na mesa. Corria no show olhando os bagulhos e eu falava, caralho, esse cara é fã de verdade. Às vezes a pessoa quer muita atenção, mano. Tá ligado? Às vezes você dá um oi pra pessoa, já era, tá ligado? Às vezes não também. Às vezes a pessoa tá com um diabo mais forte do que o seu Deus. Não adianta. Vai fazer como? Eu gostei dessa pergunta aqui. O povo vê tantos esses bagulhos. Mas eu gostei. Que mais? Que mais? E teve mais história com gente assim, enchendo o saco, fazendo o show, não teve? No shopping, desligar o fio? Não teve? Não é? Então, uma vez eu tava com o Thiago Banha, eu e o Thiago Banha, Matheus Buente, eu lembro o Gabriel Caldas, que tinha uma outra Dalva, que não era Dalva o nome da mulher. Mas é a Dalva. Qualquer pessoa era Dalva. Eu vou usar isso pra minha vida agora. Qualquer pessoa. Vila Ela, ela pegou o microfone. Alguém no chat aí enchendo o saco é a Dalva. Eu lembro que Dalva pegou o microfone e ela tava biba aqui, ela tava tipo assim, ó. Sabe quando você bota um compasso em pé e tenta ficar equilibrando ele na miúda? Sim. Dando só um toque de lado e de outro. Eu apoiava ela assim, ó. Ela vinha muito pra mim, assim, ó. Pra cair mesmo de cachaça, assim. Eu lembro que foi eu, Banha, fazer um show no Center Lapa em Salvador, no shopping. Tinha uma véia na mesma pegada dela. Na mesma pegada. Eu lembro que quando o Banha começou a fazer a primeira piada, a mulher falou assim, ó. Nem um shopping na praça, você pode mais tomar que vem uns palhaços ficar fazendo coisa aqui. Rapaz, velho, isso é muito frustrante, velho. Pra você que sai de casa. Pô, velho, você pensou em casa espiada pra você fazer o bagulho e pra... Pra alegrar uma galera. Porra, e do nada... Ah, irmão, isso é frustrante demais, mas é engraçado. Depois que passa. Porra, depois que passa, cara. Ah, depois que passa, você fala, velho, foda-se. Isso é até bom pra caminhada. É, hoje em dia é muito difícil um show que me tire do cérebro, porque tudo é engraçado também. Você já tá acostumado, pode acontecer e contornar, né? Hoje eu consigo muito mais fácil sair dessa situação, tá ligado? Do que... Naquela época, certeza, ela não subia no palco. Esse já era um ponto que a gente não chegaria nesse extremo. A gente faria muito mais piada pra conter aquela situação, entendeu? É. Hum, mas... Mas é só prática mesmo. Claro, claro. A gente vai comentar também da entrevista com o Bial, cara. Boa. Ela aconteceu em que momento? Foi antes da pandemia? Quando foi? Foi, foi antes. Foi antes. Foi em 2019. Ah, tá. Foi em 2019. A gente... A gente... Foi... Rapaz, eu lembro... Foi em novembro. Hum? Um negócio desse. Eu lembro que a gente... A gente tava num momento muito bom pra comédia preta, assim. Comédia stand-up. E o Uri tava num momento muito bom. Tipo, vindo, aparecendo, fazendo comédia e mostrando que tinha mais gente chegando junto. Então, era um momento muito importante da comédia preta. A gente veio se pegando nessa parada de, tipo assim... Não tinha ainda o cara preto do bonde mesmo que entendesse todo esse rolê, tá ligado? Você fala entender o rolê, o que que é? Eu falo que... Entender o movimento, entender o... É porque assim, a piada a gente sabe que tem um peso pra cada um, tá ligado? Tipo, o peso que uma piada tem pra mim não é o que ela tem pra você, tá ligado? A depender do assunto. É um peso diferente da piada. É o peso de quem escuta ou o peso de quem... Eu digo do peso dela. Não importa seja ela de quem escuta ou de quem ouve. É o peso da piada, tá ligado? Mas o que você chama de peso? É a... É a... Eu acho que tudo que carrega nela, eu acho que, tipo assim... É o quanto que ela... O quanto que aquela piada faz parte da sua vida, tá ligado? O quanto que aquela piada não faz parte da sua vida. O quanto que aquela piada pra você é só comentário, tá ligado? Tipo, quando eu falo de abordagem na frente da padaria. Isso pra você é só o que você ouve. Porque você não é abordado na frente da padaria. O peso pra mim é menor. Você entende qual é o lance? Entendi, entendi. Eu tô falando sobre esse peso. Então, tipo assim... Quando o Yuri chegou fazendo essa... Abrindo esse espaço, colando nesse espaço, na comédia stand-up. Que eu tô falando, que deixo bem claro, que não tinha ainda um cara preto antes dele que fosse do movimento preto real, que falasse de coisa de preto real no bagulho, tá ligado? Que fosse... É, eu tô tendo... Falado real, não era um bagulho. O Robson, um pouco. O Robson, ele falava, mas os textos de Robson não vinham com a questão racial muito grande. E os outros que ainda tinham, tipo assim, ainda tinham os outros comediantes pretos que ainda estavam no molde de fazer piada sendo racista com ele mesmo, tá ligado? Ah, é? Tipo... É a autodestruição que chama, né? A autoflagelo, né? É a autodestruição mesmo que eu chamo. É que você tá se fudendo mesmo, você. Tá ligado? É engraçado pros outros. Mas, tipo, se você for parar pra ver o peso disso e a importância disso, aí você vê que não vale muito a pena você se auto... Mas você viu gente fazendo isso? É. Tem essa galera. Ou o pessoal dá mais... É, tem essa galera, mas não é uma galera de ser citada, assim, não é um bagulho. Porque tem uma galera de respeito, tá ligado? Pela história na Comédia e Panha. Eu acho que era outros tempos da comédia e era o que a comédia oferecia pra aquela pessoa na época, tá ligado? E eu acho que hoje o bagulho mudou. E justamente isso. E o Uri, quando chega, e aí ele vem no stand-up também, a gente já vem todo mundo junto com a outra ideologia. Mas sem combinar, é uma coisa que todo mundo sentiu essa necessidade e por acaso estavam juntos. Eu acho que é vivência muito. Eu acho que é vivência. Eu acho que é de você estar no bagulho e acabar você vendo, tipo, o parceiro que passa a mesma coisa que você e falar, caralho, a gente deva trocar umas ideias, né? Pronto, fui eu. Vamos falar disso. Aí a gente vai trocando ideias, o bagulho vai acontecendo. Quando a gente vai ver, a gente tem um grupo de preto na comédia stand-up muito mais, muito mais, eu posso chamar de muito mais inteligente, com uma piada muito mais inteligente. Quem tava nessa hora? Você, Uri? Aí eu vou citar uma rapaziada. Eu e o Imaçal. Romarinho Ferreira. Tem Kedney. O Gui tava nessa hora. Tem Gui Preto. Tem, porra. Essa galera já é de antes, tá? Não tô dizendo que essa galera, quando esse bonde meu, tipo, que é o bonde que eu colo, a gente se formou real pra criar o circuito nosso mesmo e fazer os nossos próprios shows e fazer os nossos próprios bagulho, Gui já tava fazendo esse trampo. Só que aí era aquele trampo, né? Como é que faz? Sozinho no meio da caminhada. Como é que você fala de racismo sozinho no meio da caminhada? É difícil, né? É difícil pra ser boicultado, é dois papos, é dois palitos. Pra não colar no chão, ah, não bota aqui não. O Gui fica falando esse negócio de preto aí, pô. Você sabe o que roda esses comentários. No camarim rola pra caralho. E eu já vi de perto, tá ligado? É, eu nunca ouvi. É, já rola pra caralho. Rola, que a gente sabe que rola. E aí, porra, o cara fica com medo, tá ligado? Vê sozinho no meio do bagulho. Fala, como é que eu vou meter o pé na porta? Vê sozinho. Quando ele vê o bonde, o maluco. Aí fica mais fácil. Fala, é, irmão. O cara começa a se abrimar de falar muito mais coisas que a gente queria falar. Aí eu vejo ele falando um bagulho e o outro já fala outro. Caralho, você vê os caras começando a falar de coisas que você queria falar, mas que você tinha medo em algum momento. Mas é que, porra, tá sendo bom porque os caras também estão falando disso. E a plateia tá respondendo. E a plateia tá rindo pra caralho. A plateia tá rindo de ver a realidade dela, tá ligado? E às vezes o cara que falava que, ah, não fala disso não, ele nem sabia que a plateia tava querendo isso também. E você entendeu? Aí agora a gente tem uma plateia que quer rir do que a gente quer falar. É claro, ela quer saber o que você quer. Então é nosso circuito, tá ligado? Então é... Então, mas aí, imbocando no Bial, foi você e o Yuri, nesse começo, nesse... Lá a gente foi pra falar do gueto, né? Mas já tava latente o negócio, já tava acontecendo. Eu acho que o bagulho já tava acontecendo. Eu acho, não, eu tenho certeza. Já tava acontecendo. Já tava acontecendo em 2019 já. É, quando a gente tava pra colar no show, a galera que tava indo preto já tava, tipo assim, já via a galera batendo nos lugares. O Hélio de la Penha também tava colando de vez em quando. É, o Hélio de la Penha tava colando no Coisa de Preto, nos bagulho todo. Tipo, o grupo Coisa de Preto foi criado um movimento muito bom. Reuniu muitos comediantes pretos, tá ligado? Tipo, do Brasil todo. E isso foi bom porque a gente foi trocando. Tipo assim, ó, trocando figurinha e trocando ideia e falando, caralho, eu acho que é importante fazer assim, assado. Tipo assim, tem Hélio de la Penha, que é uma outra geração de comédia. Que, puta, é uma referência absurda. É uma referência absurda. Caceta e planeta. Eu lembro exatamente quando eu ia colar nos shows que tinha Hélio de la Penha e o primeiro show que eu colei, que eu vi ele. E aí eu tentei manter a naturalidade assim, né? Mas eu tava meio assim, ó. Ah, pai, é o cara do caceta e planeta, velho. Eu já mandei logo um salve pra meu pai quando eu saí. E ele é um maluco muito foda, trocando ideia. Ele é um cara de uma outra geração, de uma outra parada, de uma outra comédia, de um outro bagulho. Mas ele é um cara muito atento a conhecer, tá ligado? Ele é um cara muito pra, tipo, ele te pergunta, tá ligado? Ele sabe que tem uns bagulhos que ele tem que perguntar, assim como eu também tenho que perguntar pra ele. Mas ele, assim, ele é um cara que se interessa. Eu lembro que quando eu troquei ideia com ele no Teatro Corinthians, a gente foi fazer coisa de preto lá. Ele é muito interessado, velho. Mas joga você, sabe, interessado mesmo no bagulho e falando, eu tô trocando ideia com ele e dela, penha aqui mesmo, né? É, tá acontecendo isso mesmo. Então, tipo assim, essa é a parte boa. Claro. É de você poder pegar um pedacinho de lá, um pedacinho de cá, juntar os bagulhos e trocar ideia. Ele é um maluco que, tipo assim, tem meu respeito com certeza. É um maluco que tá chegando no... Ele, como ele falou uma vez, ele falou lá no Teatro Corinthians, ele disse, ele falou, A gente já tá há um tempo aí fazendo um trabalho, né? Mas nisso aqui eu sou um menininho, eu tô chegando agora por aqui, não sei de nada. É, eu já vi ele falando isso, cara. Eu não sei de nada. Meu irmão, você sabe o que é do dela penha olhar pra você e falar, eu quero aprender com você. É. Você tá aqui, sua cabeça tá assim, ó, peraí, ela tem a porra. E dele, né, cara? Ele ter essa disposição de se reinventar e tentar uma coisa... Essa humildade, eu acho que essa humildade de querer aprender com alguém que tem idade pra ser filho dele, tá ligado? Tipo, era todo mundo, todo mundo que tava junto naquele show tinha idade pra ser filho de ela do dela penha. Total, total. Tá ligado? E, tipo assim, ele queria aprender com a gente, foi muito foda. Eu achei isso muito interessante. Falei, caralho, que bagulho foda. Foi um pouco inspirado no Death Comedy lá nos caras, no movimento, vocês chegaram a falar sobre isso? Eu acho que... É a referência master. Quando a gente fala de botar vários pretos no lugar e falar, e fazer comedy stand-up. Você sabe sobre esse movimento? Claro, caralho. Dá uma explanada aqui. O que foi isso lá? Eu não sei falar de forma muito técnica. Tá, mas... Mas o que aconteceu foi, o movimento era... Já rolava comédia nos Estados Unidos, só que não tinha oportunidade pro preto. Não deixavam o preto fazer a comédia que ele queria fazer. O cara tinha que se moldar pra poder entrar. Aí alguém teve a brilhante ideia de falar, vamos fazer um movimento nosso, vamos fazer uma TV nossa, um show nosso, um bagulho nosso. Só vai ter preto em cima do palco. O branco aqui que vai ser a cota, o cara branco aqui que vai vir aqui, vai ser um no ano. Pronto. Aí criou o Death Comedy Jam, a galera colou pra caralho, os pretos vendo preto no palco, preto na plateia. Falando coisa de preto, tá ligado? Coisa pra preto. Aí fodeu, mano. Aí ganhou de uma forma absurda. E tipo, revelou... Isso foi quando? Você sabe? Mais ou menos? Um ano, eu não sei exatamente. Depois dá uma olhada. Eu também sou ruim de... Eu sou péssimo de ano. Só sei que foi uma coisa absurda. Mas foi lá pelos anos 80 ali, ó. Ah, é? Ah, tão antigo assim? Não, 90. Talvez 90, né? 90, né? Mas ele veio lá. Mas assim, ó. Death... Você achou Death Comedy? Eu acho que era lá dos anos 89, eu acho que eu queria... É? 92. 92, é. Comecinho dos anos 90. Aí, 92zinho, já tava criando um movimento que era um movimento... Nova York? Que seria um movimento muito importante pra comédia mundial. A comédia preta mundial. Uma quebra. Eu tenho certeza que qualquer lugar no mundo que olha o Death Comedy de January e fala, caralho, é isso que a gente tem que fazer. Com certeza que eu falei, eu falei isso. Todos os meus amigos... É uma gravadora que pega um bagulho, que ela... Já tinha... É, parece que ela se molda a ser um programa de televisão, pra ser um programa de comédia preta e stand-up pra preto mesmo. HBO. HBO? Caralho! HBO. E aí, abre um canal no bagulho, onde só tem comediante preto. Chapelle, que foi revelado lá no bagulho, esse pá. Tem mais, né? Falar mais pra mim, tem aquele negão lá. Como é o nome daquele? Bernie Mac, né, querido? Do Chapelle. Bernie Mac? Isso, ele tem as fotos dela na casa. Não, que ele faz as paradas, ele faz... Esse maluco é muito fórum, até assistir de novo, ele é muito fórum. Ele tem umas piadas bem bravas. Então, tipo assim, assistir essa parada e ver só preto em cima do palco e na plateia é muito fórum. E você vê já, por exemplo, Chris Rock, que sempre bateu na questão racial, você vê... Eu acho que todos esses comediantes que usam a questão racial pra fazer piada, quando você assiste, você vê que o trampo que você tá fazendo tá valendo a pena, porque os caras tão milionários e sempre com piadas super inteligentes e fazendo a pessoa pensar e ter conceito. Tá ligado? Então, tamo no caminho certo. Aqui no Brasil, acho que tamo caminhando pra isso. Cada vez que eu conheço um amigo meu, tipo, preto ou favelado da Comédia e Pão, o cara vem crescendo com a ideologia de fazer um bagulho novo, tá ligado? Dele ter identidade, ter um respeito na comédia. Tipo, ter um respeito com a piada também. Eu acho que o peso da piada. Eu acho que a gente deve pensar pelo peso dela, tá ligado? Pra cada pessoa. Tanto da gente que conta, tanto pra quem ouve, tá ligado? É um bagulho muito louco. A piada é foda. É foda, mas esse projeto de vocês também era meio de cota? O público também era mais preto ou era pra todo mundo? Não. O público era pra todo mundo. A gente queria fazer um show pra todo mundo. Mas o show dava 90% de preto. Era muito preto junto, o branco ia com medo. Era mais acompanhado. É, tipo assim, vou com alguém que alguém me chamou pra ir nesse show aqui. Tem muito dessa também. O show da gente, o circuito, tá ligado? A gente tentando criar esse nosso circuito pra ter nosso próprio circuito. A galera aí. Vocês rodaram com isso pra caralho. É, tá ligado? Tipo assim, porra. É fazer o show pra preto. Tá ligado? Você que é branco, venha, meu irmão. Ninguém tá aqui falando que você não pode vir. Mas assim, eu tô fazendo o show. Talvez você não entenda alguma coisa. É, mas eu tô fazendo o show pra minha galera. Agora que a galera tá rindo do que eu quero falar. Tá ligado? Em um outro momento eu teria que me moldar pra falar pra você entender. Mas agora é minha galera. E aí eu acho que o movimento é mais isso, velho. Dessa comédia, dessa nova geração. Desse novo momento da comédia preta no Brasil, tá ligado? Tipo de estar fazendo piadas inteligentes. Toda a galera que eu conheço. É porque tem o movimento da comédia preta e tem o movimento da quebrada. Do cara não ter que mudar a linguagem. Ah, eu acho que eu... Veio a quebrada, veio primeiro um pouco até, né? O lance da periferia. Eu não sei quem vem primeiro, mas eu acho que é muito importante vir à favela logo. Tá ligado? Porque o favelado, ele tá ligado que é muito mais difícil quando você coloca pra fora o seu jeito de falar e de se largar e a galera saber que você é favelado. Fica muito mais difícil. A gente sabe disso. Então, tipo, vem um do lado do outro, não sei a ordem, mas vem um do lado do outro carregado e, tá ligado? E preso em um no outro. Mas a gente faz o quê? A gente segue no corre, mostrando que dá pra gente fazer um trabalho tão bom quanto qualquer outro, tá ligado? E já nem é mais nicho, né, cara? Não é mais nicho. Ele atingiu já, por causa da internet, atingiu todo mundo, né? Não, eu acho que já não é mais comédia de nicho. Tipo, eu ser favelado, eu tenho que falar pra favelado. Não é mais isso, não. Porque no meu público vai gente de todo jeito, tá ligado? O meu público é muito mais preto, tá ligado? A galera gosta de... Porque, pô, a representatividade é importante. Você vê um negão em cima do palco igual você fazendo um trampo. Mas o meu público, ele é muito pra todo mundo, velho. Cola todo mundo, tá ligado? Mulher, muita mulher. Mulher, homem, tá ligado? Seja branco, seja preto, favelado ou não, tá ligado? A galera cola e quer assistir o show. Eu acho isso muito foda. Eu gosto de conversar com todo mundo, tá ligado? Tipo, conversar com todo mundo mesmo, tá ligado? Eu quero, na real, passar o que eu aprendi na favela pra quem não é dela. Tá ligado? Qual é a lança? A minha ideia é mais essa. Tipo, não adianta eu aprender o que eu aprendi. Continuar aprendendo o que eu tô aprendendo. Sem que eu não possa mostrar pra quem não vai ter essa oportunidade de estar lá dentro, sabe? Aprendendo o que eu tô aprendendo, tá ligado? Então, acho que é muito isso. É botar pra fora. E já vem uns moleque falar com você de... Eu já vi você e tô fazendo por causa de você. Já teve essa geração. Já vi, já vi. Tem uns pivete na quebrada que já tá naquela de... Véi, eu acho que eu vou ser comediante igual a você. É? Fazer umas comédias igual a você. Isso é muito foda. Que foda. Isso eu acho que é o que mais inspira, tá ligado? Isso é o que mais motiva pra você fazer mais... Os pivete novo que chega e fala, véi, eu quero ser igual a você. Fazer comédia. Como é? Como é? Fazer comédia pra os caras lá, véi? Os caras são tudo palhaços, os caras, né? Esse pivete nem sabe como é, mas eles são curiosos pra saber. Só de despertar essa curiosidade nele já é muito bom, né? Porra. Só de despertar um bagulho tipo a mais, tá ligado? Caralho, que foda. Você passou na televisão lá, não vai fazer ver. Um negócio do Oscar, tá ligado? Imagina, isso é muito foda. Ah, mas a gente acabou não falando do Bial. Como foi pra você a repercussão? A repercussão foi muito boa. Eu acho que me deu uma oportunidade de poder falar mais sobre a minha pessoa, sobre a minha caminhada, sobre a minha quebrada, sobre a minha criação, tá ligado? Tipo, mostrar um pouquinho o meu trampo também. Acho que a galera ficou mais curiosa em saber quem era eu e foi mais atrás. Eu acho que isso foi muito bom, né? Acho que essa foi a parte mais positiva desse bagulho todo. Foi ver a galera indo atrás do trampo, assim. Querendo saber, e pã, tá ligado? E a mudança que isso deu na minha carreira e pã, isso foi muito foda. Manda, mandinho, bula. Até o Ravó que mandou alguma coisa pra você, deixa eu procurar aqui, que ele, quando viu que você ia vir aqui... Quando eu sair daqui, eu vou mandar uma mensagem pra meus amigos pra evitar mandar umas mensagens muito velhas pra esses bagulhos. Que a pessoa mandou uma história de três anos atrás, aí o rapaz... Pra lembrar... O HD queima umas sete fichas, velho, pra achar, velho, a história, né? Tchum, tchum, tchum... Ó, o Jordan, meu parceiro... O Alexandre Miranda, o Ravó, aqui, né? Pergunta pra ele quem são os humoristas originais lá da Bahia, você já falou de alguns, né? Tipo os caras que começaram stand-up lá e pergunta se ele acha que o resto do país coloca a Bahia no mapa da comédia ou ainda olhamos com desdém? Ah, eu ainda acho que a comédia da Bahia ainda é muito olhada. Ela melhorou muito a forma que o povo olha. Mas a gente conhece pouco, né, cara? Mas eu acho que ainda é pouco pesquisada por quem tem que ser pesquisada, tá ligado? Tipo assim, quem tá de lá sabe todo mundo que tá aqui, então quem tá daqui tem que pesquisar a galera que tá lá, tá ligado? Bota no Google, bota algum bagulho. Tem sempre um de algum estado. É a Lagoa. É, e eu tenho certeza que não é só na Bahia, tipo, tem outros estados também que, tipo, tem a galera aqui fazendo a parada que precisa que alguém olhe pra lá e veja, tipo assim, ó, tem uma galera lá fazendo. Às vezes é só essa moral, às vezes é só esse, tá ligado? Às vezes é só esse bagulho, às vezes é só essa moral, é só essa parada. Então eu acho que a comédia ainda tá sendo vista assim, um pouquinho ainda de lado aqui em São Paulo, principalmente. Mas isso aí não faz também muita diferença. É uma questão, cara, tá num processo que não tem como, não tem vai e volta. É, porque também quem tá chegando e fazendo o trampo, tá fazendo um trampo foda, então vai ser mais tarde, quem não conhece vai conhecer, tá ligado? Exatamente. Não adianta quanto você fecha o seu olho, a não ser que você não queira enxergar mesmo. Mas mais cedo ou mais tarde, essa porra vai chegar em você, que tão fazendo um trampo foda. Isso é fato. É. Tem um monte lá fazendo um trampo foda. João Pimenta, Matheus Buente, Thiago Manha, rapaziada, gente pra caralho. Então, tipo assim, mais cedo ou mais tarde, vai chegar em você. Não adianta, vai chegar em quem não conhece. Então a gente segue fazendo trampo. Eu acho que ninguém é obrigado a conhecer todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Ninguém é obrigado, viu? Ah, não, claro que não. A conhecer todo mundo. O mundo é grandão. Música, a gente não conhece nada de música, não conhece nada... Pouco a pouco vai chegando, vai conhecendo, e quando vai conhecendo, você vai falando caralho, por que que eu não te conheço? E aí vai indo. Pronto, e aí você vai... Mas isso deve acontecer contigo também. Deve, muito. O que acontece? Você abriu um show lá atrás, aí o cara te conheceu, começou a te seguir. Aí você vai puxar o vídeo de outro cara também. Do nada o cara já conhece outro cara, tá ligado? O cara vai conhecendo outro, e assim que vai fazendo o bagulho. E assim não vai fazendo o trampo, vai conhecendo pouco a pouco, todo mundo vai fazendo o corre. E você acha que as pessoas se ajudam aqui? Porque tem um espírito meio de... Eu não sei as pessoas de todo mundo, tá ligado? Mas essa turma, que pelo menos eu faço parte também, que é Ventura, galera, que eu tô mais afastado, porque eu tô casado agora, mas eu ia muito lá na casa dele. Chegou aí no apartamento dele, naquela época, que porra, 130 pessoas. 20 pessoas, direto, jogando FIFA. Eu acho que eu aprendi muito com esses caras, tá ligado? Ventura, principalmente, foi um maluco que me ensinou muito sobre você ser... Se tá nesse coletivo de verdade, tá ligado? Tá no coletivo de verdade, tá colado de verdade. Você é uma turma, né? É, entendeu? Que ninguém funciona sozinho. É gangue, né, velho? É gangue. Gangue se ajuda. Gangue ajuda um ao outro. Então nós é gangue, nós se ajuda, tem que se ajudar. Então eu aprendi muito isso com ele. E é um bagulho que me fez muito bem. Porque me fez me aproximar de pessoas verdadeiras pra caralho. Se pertencer a um grupo, né? Pertencer a um grupo, pertencer a um lugar, tá ligado? Senti que essa recíproca é verdadeira com esses caras, com os parceiros, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que é importante. É importante que você tenha seu... Como é que eu posso dizer, velho? Seu coração aberto, tá ligado? Pra estar sempre recebendo, tipo... Ah, tá. Tá ligado? Uns bagulhos novos, velho. Tá fazendo umas paradas novas e se ajudando, velho. Não adianta você ter uma piada e o parceiro querer uma ajuda e você negar ajuda ele. Claro. Não adianta o parceiro querer um show e você negar ele. Porque tá todo mundo no mesmo corre, tá todo mundo pra vencer no mesmo bagulho. Tá ligado? Não adianta se eu tô vencendo e o parceiro não tá vencendo. Vai adiantar de quê, velho? Não vai adiantar de nada, caralho. Exatamente. Entendeu? Tem que vencer todo mundo junto. Então, eu aprendi muito isso com o Ventura. Sobre se ajudar. Vou aprender até hoje. Não é uma competição. Outro dia mesmo a gente tava tendo uma conversa no carro. O Ventura passou aqui cinco horas e meio, cara. Começa a conversar com ele sobre comédia e esquece, cara. A gente conversando no carro sobre os bagulhos todos que tá acontecendo e pan. E eu falando, caralho, Ronaldinho, que bagulho. Eu chamo ele de Ronaldinho, né? Quem? O Ventura. O que? Eu chamo ele de Ronaldinho porque teve uma vez que eu tava numa situação metendo em botânia, né? Tava no Leste com Flasco. Sim. Aí ele me ligou e eu olhei, era o número dele. Só que eu tava, porra, eu tava naquela chupência gostosa com a nega. Aí eu olhei aqui de lado. Eu também não queria nem parar de fazer o que eu tava fazendo, mas também não queria deixar ele à toa no telefone. E eu parei o que eu tava fazendo. Eu falei, nega, a parada é o seguinte, eu vou ter que parar porque Ronaldinho tá me ligando. E aí eu meti essa de Ronaldinho tá me ligando. E aí nisso eu atendi. Salve, Ronaldinho. Pô, e aí, pá, beleza. Pai, eu tava na casa da nega. Não tem como não atender o Ronaldinho. Aí eu falei, pô, eu falei pra ela, eu falei, nega, impossível você não atender o Ronaldinho, tá ligado? Você pode ser quem for, que você vai falar, você é Ronaldinho. Quem é Ronaldinho? Pau, é fenômeno gaúcho, não importa, é Ronaldinho, tá ligado? Você vai atender, velho, não vai importar quem seja. É verdade, pode ser um fenômeno, o Ronaldinho você tem que atender, cara. Não importa, ah, é Ronaldinho, irmão de... É ele, foda-se. Aí eu lá atendi ele, foi por causa disso que eu chamo ele de Ronaldinho. Aí eu conversando com ele, e é um maluco que eu tô sempre aprendendo muito com ele, porque, tipo assim, eu falando com ele, caralho, Ronaldinho, três anos atrás, quatro anos atrás, aí eu jamais pensei de tá fazendo comédia stand-up e um dia pensar em viajar com o meu show, fazer, ter pró do topo aí comigo no meu show, me acompanhar. E isso tudo tem acontecido na minha carreira, tá ligado? De ter alguém que me acompanha, faz um trampo, quando eu vou fazer um show solo. Chegar antes, é. Caralho, tá ligado? Du, parceiro Du que tá sempre lá, Du, Du Amizade. Parceiro que tá sempre colado, Du é muito foda. Então, tipo assim, são coisas que ele me ensina a ter, tá ligado? Porque eu realmente não sabia como era ter esse bagulho. Aí eu pergunto a ele, assim, essa semana. Eu perguntei, eu falo, porra, é muito foda, né, velho, que a galera que trampa assim pra você e pan... Ele me olhou e falou, não, Jô, não é a galera que trampa pra mim mesmo. É a galera que trampa comigo, é a galera que trampa junto, a gente trampa junto, entendeu? Então é isso, velho, não é trabalhar com... Trabalhar junto, né? É trabalhar junto, é tá todo mundo junto em pró, realmente, de se ajudar e fazer o bagulho acontecer. Porque se tá todo mundo rico, tá todo mundo rico. Tá todo mundo feliz, tá todo mundo famoso, tá todo mundo famoso. Se tem um fudido, vamos ajudar. Se tem um fudido, vamos ajudar esse aí a ficar como a maioria tá, porque ninguém vai querer ficar fudido. E eu tô vendo sempre o Ventura divulgando, colocando pra cima, não só você, mas um monte de molecada. Não, ele é um maluco muito foda. Ele não precisaria disso. Não só ele, mas, porra, toda essa galera, velho, que é Quedinho, tá ligado? Gui, Rodrigo, tá ligado? Qual, Rodrigo? Rodrigo Marques, tá ligado? Toda essa galera, velho, sempre me deu muita moral, tá ligado? E eu sempre me vi também ajudando sempre que pude, tipo, de forma muito verdadeira. Quem tava começando no COI e quem tava lutando pelo COI. Agora, eu acho que é um jeito muito melhor de fazer, velho. Claro. Tá ligado? É muito melhor de fazer, você fazer o bagulho se ajudando do que fazer se boicotando, se querendo prejudicar o outro, querendo não. É muito melhor fazer se ajudando. Claro. E provou que funciona, né? Tá aí todo mundo que tava no mesmo barco, tá aí. Porra! Se fosse só três, não ia ser legal, cara. Provo que funciona, tá todo mundo aí bem, velho, vivendo de comédia, trampando com comédia. É, a gente saiu de um cenário de, sei lá, de 20 pessoas e hoje tem 100, 200 pessoas ou mais vivendo de comédia e rodando tudo aí. Tem mais, tem mais pessoas. Tem mais, né? Tem muita gente. A pandemia deu uma fodida na cabeça de muita gente, mas o lance aqui, o comediante, não todos, claro, eu fui um dos que não consegui, por exemplo. Mas a maioria deles conseguiram nessa pandemia, conseguiu produzir alguma coisa, conseguiu sair do stand-up, mas conseguiu fazer alguma coisa. O Romarinho, por exemplo, Romarinho, mora comigo, Romarinho lançou sete meses um conteúdo diário. Fazendo? Um diário da quarentena que era todo dia, não é, meu irmão? Caralho. Que era todo dia. Felipe Cote. Também pra não ficar louco, também, né? Felipe Cote lançava um vídeo todo dia, só não lançava domingo. Na pandemia, tá ligado? Tem mais gente agora me falando. Admira essa galera, cara. Eu admiro essa galera, na pandemia não fiz um vídeo. Não, eu escrevi um livro, mas, cara, eu não tava com cabeça pra comédia, não, cara. Eu não fiz nada, eu só pensei em viver. Falei, eu só quero viver e passar esse bagulho aqui, tá ligado? Mas, porra, eu acho que é de cada um, velho, não é regra pra todo mundo, eu acho que cada um faz os seus bagulhos. Muita gente entrou na depressão, perdemos três amigos nessa brincadeira aí. Tá ligado? Muita gente foda que se faz esse bagulho. Porque a galera não entende, cara, que o comediante também não é aquele cara sempre feliz, você tem seus problemas e tal. Às vezes você tá fudido. Eu acho que esse é um problema, Vilela. Eu acho que é porque a galera ainda acha que a comédia é só zoeira. É. Tem uma galera, quer dizer, que acha que a comédia... Quantas vezes você já subiu no palco, puto, chateado, triste e falou, cara, vou ter que fazer a galera rir, cara. Ah, eu lembro de muitas vezes, hein. Muitas vezes. E isso é muito foda porque você não tem opção. Não. E eu acho que a injeção de ânimo que você precisa todas as vezes... É a do palco, que quando você sobe lá, você recebe um bagulho. É muito bom, mas ainda assim você tá, caralho, eu tava numa situação... Eu não sei você, mas eu todas as vezes que eu tô com minha cabeça muito ruim com alguma coisa... Tipo, aconteceu alguma coisa, eu tô muito preocupado com aquilo... Sim. E eu vou fazer um show, ou esse show ele vai ser muito ruim, eu vou lembrar dele como um show péssimo, um show bizarro. Ou esse show eu vou lembrar dele como um dos melhores shows da minha carreira, com certeza. Eu não sei o que você tá falando. Eu sei que quando, tipo, acabei de brigar com a minha mulher... Vilela, cinco minutos você tem que tá no palco. O show é absurdo de bom. E depois que você termina, você fala... Puta, vou ter que resolver aquela treta. Você volta ao real. É isso que eu tô dizendo. Pra mim, não é uma regra que ele é sempre bom. É, mas... Às vezes o bagulho é muito bom. Às vezes é um negócio que você tá tão assim que você não consegue, cara. É, que você não consegue. Eu tô ligado. Eu já enterrei brother e fui fazer show e o show foi do caralho. Eu enterrei meu vô e também foi bom. Meu irmão, eu fiz um show depois de um cemitério que eu falei... Caralho, talvez tenha sido aí um dos melhores shows da minha carreira. Caralho. Mas você falou sobre? Falei sobre. O dia inteiro e sobre a relação minha e do parceiro que tinha morrido. Que foda. E a galera sabe que é verdadeiro. E a galera sabia que era verdadeiro porque eu tinha um dia inteiro publicado nos meus stories que, tipo, tinha acontecido. Não, mesmo que você não tivesse. É, dava pra sentir, cara. Você sente, cara. Quem que vai inventar um negócio desse na hora? Então, eu acho que é muito um bagulho, tipo, dessa verdade. Tá ligado? Esse é o bom do stand-up. Quando a gente passa essa verdade. Se tá bom, tá bom. Se tá ruim, tá ruim. Não é que tá engraçado ou sem graça. Você, com o seu sentimento pra plateia, ser de verdade com isso. Tá ligado? Tipo, vou trocar essa ideia com a plateia que tá realmente afim de... Tô puto hoje e eu vou falar, cara. Exatamente, exatamente. Não vou falar, não, galera. Tá tudo bem, não, cara? Não, nunca sou esse cara. Sou bular e faço o meu show com a mesma vontade de sempre, querendo fazer o bagulho acontecer de verdade, gostosinho no azeite. Mas, pã, o bagulho tá ali dentro. Quando eu a primeiro riso venho, já era. Já me dá aquele ânimo, já fala, nada, agora já era. Tô no meu melhor lugar. Fazendo o show que eu amo fazer, eu tô fazendo. Você olhando pra trás, você não se arrepende. Então, é isso mesmo que você nasceu pra fazer. Quando você subiu naquele palco e falou, Cara, é isso que eu quero fazer. É a mesma sensação. Me arrependo, não. Ou é a melhor do que daquela... Eu não me arrependo, não. Toda vez que eu subi num palco, eu sinto que é aquele lugar que eu gosto de estar e é aquilo que eu deveria estar fazendo. Tá ligado? Não tem como. É o palco, eu amo stand-up. É. Eu amo stand-up. Eu quero ganhar dinheiro com vários bagulhos, claro. Mas eu amo stand-up. Você vai misturar a música com alguma coisa? Vai ainda buscar as coisas do passado? Ah, eu não sei, velho. Eu não sei. Se eu for fazer... Eu tenho certeza que eu vou, tipo, produzir alguma coisa de música e pão, mas nada profissionalmente falando. Tá. Vai ser muito algo pra me divertir, pra tipo, Ai, caralho, que bom fazer isso. Mas profissionalmente falando, stand-up é o que eu mais amo fazer. Tá ligado? Vai ser sempre o que eu vou estar fazendo. Tipo, tá no palco, tá no palco de frente plateia e... Caralho, ouvindo riso, ouvindo aquele bagulho. E a diferença de você fazer... Até explicar pro pessoal, porque tem muita gente aqui que não sabe. A diferença de você fazer um solo e você fazer um show de grupo, né? De você estar sozinho no palco, a galera foi pra te ver e você tem que segurar. Eu comecei essa experiência do solo recente. E aí? Do show solo. Eu sei que... Porra. Quando eu subi a primeira vez, eu queria fazer tudo certinho do jeito que eu escrevi. A ordem. E era um teste, na real, do meu show solo. Então, a ordem, eu falei, caralho, será que eu vou conseguir ficar uma hora no palco e lembrar de tudo que eu escrevi pra fazer aqui? Sendo que é um bagulho muito de diversão. O palco, você tem que se divertir. É, se você não se divertiu... Os testes do solo, você tem que se divertir muito de, tipo, e deixar fazendo. Aí, eu fui aprendendo isso. Fazendo o show solo. Deixar solto. A única parte ruim do show solo é que depois sua cabeça desacostuma, né? Você tem que fazer show com os outros, você só tem 15. Você chega lá, você quer fazer 40 no show. Não é nada, né? Não, não é assim, cara. Mas é muito bom. A diferença é essa do gostei onde quero mais. Parece que você tá fazendo um show de open, de novo. Porque você faz 55, 60. Você já parou pra pensar que a nossa única profissão que o cara paga e você não pode fazer mais? Ele fala, cara, eu te paguei pra fazer 15. Não faz 30. Aham. Quando, em toda profissão, os caras falam, não. Em toda profissão, o cara deixa você ir pelo um pouquinho a mais. Faz mais. Em comédia, a galera fica puta, não. Não passa do tempo. Não passa do tempo. É muito louco isso, cara. Isso é muito louco. Felipe Couto é um comediante. Felipe Couto já veio aqui? Já veio. Já veio, né? Couto é o que a gente chama de CLT, né? Por quê? Couto é assim, ó. Você vai chamar a Couto, você vai falar assim. Couto, quero que você faça um show de comédia stand-up. É sete minutos que eu quero só que você faça. Sete. Quando der seis minutos, cinquenta segundos, Couto vai estar assim. Pessoal, espera dois segundos pra passar e fala. Muito boa noite. Muito obrigado. Acabei de fazer meu show. Até a próxima. Caralho, cravado. É cravado. Você já viu o Couto passar do tempo em show? Eu acho que eu nunca vi. Caramba. Eu admiro isso. Eu acho que eu nunca vi Couto passar um minuto show, não. Ele encerra o bagulho no tempo, velho. Eu não sei como ele consegue. Ele encerra no tempo. Couto é o cara cravado. Couto é aquele cara bom pra você ir depois. Que você sabe que ele vai fazer o tempo certinho e ele vai se deixar ansioso. A não ser que seja algo muito, tipo assim, fora da curva. Certeza, ele vai te pedir pra ir a mais. Se ele precisar ir, ele vai te pedir pra ir a mais. Tá ligado? Mas Couto é um cara que ele é o certinho no tempo. Eu consigo certinho no tempo, mas às vezes você passa uns dois segundinhos, né? É, porque você tá no meio da piada, acabou e você tem que dar o finalzinho. E é fora que você ir fazendo solo, depois você ir fazendo grupo, você ir fazendo convidado. É tudo diferente. Cara, mandaram uma história aqui. É verdade que você foi fazer um show no aniversário de uma idosa? Cara, esse aqui passou, eu olhei e falei, ah, não é possível. Achou que era mentira? Eu quero ver as pessoas que estão mandando isso. Mas aí, é verdade? É verdade, ó. Eu fui fazer um show com um amigo meu, né? João Vitor. Ele tinha uma... A família dele tinha dinheiro, né? Tinha um cara de folgado. Se tinha, não tem. Os caras tá tudo vivos aí. Aí, Blau, tá em casa de quebrada. Aí, porra. Jorna, tem um show pra você fazer, Jorna? Tal lugar. Eu falei, onde é, pô? Ah, rapaz, é lá na casa em Jacuí, porque era lá na Bahia o lugar, né? O show é onde? Ah, no aniversário de alguém, velho. Falei, já, e ele me botou no trâmite com o pessoal lá e tal, não sei o que. Vamos fazer o show, vamos, meu cara. Querendo dinheiro, começo de carreira. Porra, quando eu passei a fazer um show solo? Eu nem tinha um show solo. Você tinha quanto? Eu não tinha dez minutos, quinze. Caralho. Eu não tinha quinze, vinte minutos de texto, caralho. Eu acho, assim, certo, tá ligado? Pelo certo mesmo. Vamos fazer o show, vamos. Show é o quê? É um aniversário, bora. Eu não perguntei de quem era o aniversário. E eu não perguntei que horas ia ser o aniversário. Meu irmão, eu não perguntei nada. Bora. Quanto é o cachê? Quanto é que você cobra? Falei, como é um show solo, vou cobrar quinhentos reais. Eu lembro que a pessoa falou assim, ele disse que tem oitocentos pra pagar. Falei, tem quanto, guerreiro? Oitocentos? Ai, ai. Vou fazer um show. Eu quero ver, eu vou cantar o parabéns do aniversário dessa menina. Eu jurava que era aniversário de vinte anos, porra. Vinte anos de idade, tipo, vinte e cinco. Eu pensei que era... É, molecada. Chegando aniversário, é aniversário de setenta anos, acho. Sessenta e nove. De uma coroa. Eu entrei no meio do aniversário pra fazer o show. Quando eu vi só véia, só tinha véia. Eu gosto de véia, né? Eu chamo minha avó de véia. Que minha avó, véia é bom, véia é bom, tá por perto. Imaginando um show de stand-up só de véia. Ou seja, que eu sou o único neto de todos os véia ali. Não passava nem credibilidade. Aí a véia olhava assim e falava... É, eu não sei. Falava, caralho, véia. O que é que eu vou fazer aqui? Minhas piadas não rolam aqui, véia. Eu vou falar de abordagem aqui. As coroas vão falar, véia. Deixa eu tomar meu negócio aqui, pai. E vá-se embora. Deixa aqui, por favor. Eu lembro, Vilela, que eu comecei a fazer minhas piadas. Meti uma. Nada. Meti a segunda, nada. Mas palquinho, luz ou não? No meio da sala. Vilela é bobo, não é, véia? Nada disso? Olha pra Vilela. Atrás da cortina de crochê. O microfone era aqui, ó. Você tinha que pegar e soltar pra ele pegar o microfone. O microfone já tava aqui, ó. No pedestal, tava aqui, ó. Caramba. E aí eu meti a piada em nada, véia. Eu meti a piada em nada. E já o desespero. Só que eu tinha o quê? Eu tinha pra uns 25, 30 minutos de show pra fazer no aniversário da coroa. E as coroas não riam de nada, véia. As coroas em silêncio. Silêncio. Não dava uma risada. Falei, caralho, véia. Não é possível. E aí eu metendo piada, nada. Metendo piada. Daqui a pouco eu lembro que eu meti alguma piada, assim, no final da... Era no final do corre que eu já tava pra desistir. Eu já tava pra falar assim, muito obrigado minhas coroas. Muito obrigado minhas vozes. Eu ia meter uma dessa e ia embora. Do nada, eu meti uma piada. E botei Erasmo Carlos no meio. E eu lembro que eu fiz a piada. Eu falei, e o cara que fez isso? Parecia Erasmo Carlos, véia. Cabelo falhado. Comecei a dar referência dele. E às vezes eu comecei a dar aquela risada. Sabe que o carro tá... Tá pegando. Aí eu botei Roberto Carlos numa outra, a galera... Ai... Eu falei, Tim Maia entrou aqui. Aí daqui a pouco eu botei Hebe. Cara... Daqui a pouco eu botei Desi numa piada. Juro pra você, eu comecei a usar referências, tipo... Antigas, vamos dizer. É. Pra entrar na piada que não tinha nada a ver. Minha piada já não era nem minha piada. Só pra você ter noção. Eu contei 25 minutos de show. Depois eu contei 25 minutos de show. A mesma coisa que eu tinha contado. Só botando os personagens no meio. E aí rindo. E a véia ria. A véia ria de levantar pra mijar a véia ria. Era o carro polícia. Eu botei Erasmo Carlos no carro polícia. Ele que me abordava, Erasmo Carlos. Eu falava que era ele que me fazia uma abordagem na parada. A véia chegava pra mim e falava... Era o carro polícia e eu nunca nem vi. A véia amava. Cara, que doideira, véia. Resultado. Final das contas. Eu fiz uns 40, 50... 50 é muito. Tô sendo só exagerado. Fiz uns 40 minutos de show. Do mesmo show repetido. No mesmo dia, na mesma hora. Duas vezes daquela porra ali. Eu fiz como eu faço em qualquer lugar. E depois eu fiz botando a referência pra as véias. Porque o importante é adaptar. É. Eu saí do show e a véia me amando. Me amando. Amando. Não queria deixar eu ir embora. Não do rolê. Que foda. E eu virei neto de todo mundo. Neto. Eu tinha muita avó branca. Naquele momento eu tinha. Era espantoso. Mas... Era muita avó. Aí veio gostando de mim. Dava comida. Quer beber? Vai na casa. Vai. Você vai conhecer meu filho. Nossa. Eu só vim fazer meu show. Eu quero o Caxi. Eu vou Caxi. Caxi e vamos. É que hora o... Os 800. O bambá. O faz-me rir. Sai que hora. E aí, porra. Peguei meus 800 pau de Caxi. Voltei. E esse... Ó. A ligação dessa história é muito louca. Porque essa história que eu conto agora aqui. O meu melhor show. Falando da volta de um cemitério. Foi de um brother. Que tava comigo nesse show. Que era ele que me levava... Que me levou pra esse show. Das veia. Das veia. Aí eu lembro que ele me falou assim. Ele tinha que me levar. Que era fora de Salvador. E depois me levar pra Salvador de volta. Só que nessa que ele foi e voltou. Ele fez um... Alguma coisa no caminho. Fez um transporte pra alguém no caminho. Já bebeu. Já voltou. Já... Já mamado. Já era outro rolê. E a gente bebe. Curti na onda. E eu falando. Caralho. Que bagulho doido. Ganhei 800 reais eu acho agora pra fazer show. Eu acho. 800 reais eu ganhei. Eu ficava com isso na minha cabeça um tempão. Eu acho que eu... Se não me falo a memória. Tinha sido a primeira vez. Que eu tava ganhando um cachê tão alto pra fazer show de comédia. Tá ligado? É. Tipo pra fazer show de comédia. Eu acho que era a primeira vez que eu tava ganhando um bagulho muito alto. Caralho. Tipo 800 conto. É muito dinheiro. Pra você fazer um show de stand-up. Comecei de carreira. Eu tinha dois anos. E eu vou dizer a você. Ai, velho amado. Ai, velho amado. Tinha uma velha chamada Dona Anissinha. Dona Anissinha me deu dois derbes, velho. Na época. Eu lembro dela, velho. Dois derbes amassada, porra. Ai, ela tomou. Que na época eu fumava uma cigarro, velho. Eu não tinha levado. Ela pegou dois assim amassada, velho. Ela já tava mamada. Mamada. Deu dois derbinho. Eu gostei dessa velha. Essa velha é porra louca, porra. Entendeu? Sai de lá com respeito das velhas, velho. E você aprendeu uma coisa, né, cara? Eu aprendi. Que você tem que se adaptar às vezes, né? E eu também aprendi que às vezes a gente não aceita o convite das coisas sem saber o que é direito. É, sem perguntar. Às vezes é bom perguntar pelo menos a idade da aniversaria antes pra você saber onde é que você tá aprendendo. O cara que marcou isso também, sem noção, né, cara? Meu irmão, mas tipo assim, ó. É porque a comédia stand-up é isso, velho. É. Você faz comédia e alguém que não sabe o que é a comédia stand-up fala assim, ah, beleza. Vou te botar no batizado de meu afilhado. É. O pessoal vai gostar. Porque a pessoa realmente não sabe. Ela acha que a comédia é isso. É porque ela te conhece pessoalmente. Você é engraçado com ela. Ela acha que o profissional daquele bagulho é em qualquer lugar. Você pode só chegar e fazer. E vai ser engraçado. Foi bom pra caralho. Peguei os outros rendos, conto, pá, os bagulhos e tudo. Mas porra, a diferença é que eu nunca mais quei na minha vida, velho. Até em desenrolar isso aí foi 20 minutos de desespero. Eu não sei você, mas quando eu tô nesses eventos, nessas coisas assim, que dentro do tênis o pé fica assim. Sabe quando você fala assim, cara? Você fica com os dedinhos assim e fala, cara, eu só quero ir embora, velho. A gota do suor saindo aqui, ó. Sabe onde é a C7? A C7 é aqui, ó. Começa a escorrer. Aí começa a escorrer da C7. A porra vai descendo assim. Você nervoso querendo dar situação. O suor só no rio, assim. Só ser desesperado aqui. Aí eu já, rapaz, o que é que eu vou fazer? Não. Não, e o tempo não passa, velho. Não passa o tempo. Não passa, não passava. E eu pensava, né? Falei, ó. Se eu não fizer a porra do tempo todo... Não vão pagar. E o Caxi? É. Fica pensando assim. Vou fazer o máximo de tempo próximo. Vou aguentar. Falei, foda-se. Vou cometer de piada aqui. Eu vou enrolar. Vou falar alguma coisa. Mas eu vou até o final, velho. E deu certo esse dia. Eu vou lhe dizer, eu fiquei feliz pra porra com o resultado do bagulho. Porra. Não pelas piadas. Eu fiquei, porra, não fazia sentido eu pegar minhas piadas e modificar elas daqueles... Porque isso tem que ter divertido, né? Mas pelo fato de eu ter divertido o aniversário de uma revé. É. Eu achei maravilhoso. Cheguei em casa, eu falei, minha avó filha... Oi. Fui pro aniversário de uma revé. A dúvida, a revé. Bava. Gostei demais, velho. Foi uma experiência muito foda. Não quero mais, não quero mais. O que mais, Mandíbula? Você falou que teve uma piada de abordagem no meio do show. Aí, a gente, pesquisando antes, falou que teve uma história que você fez uma piada de abordagem num show e um policial tava lá, né? Caralho, eu fui fazer um show com o Thiago Ventura, fui abrir o solo dele. Lá em... Como é o nome lá do... Porra. Não, meu irmão. Lá de Campinas. Interiorano. Campinas, não é interiorano. Ah, o nome. É, interiorano. A gente foi fazer interiorano, interiorano, um lugar muito bom pra fazer show, inclusive. Bonitinho, legal. Bom, lugar aconchegante da porra. Aí, tá a gente lá fazendo interiorano. Eu, o Ronaldinho, ele foi fazer o solo dele, aí eu abri no solo dele. E eu aí faço uma piada no meu show, que eu falo da abordagem, que pãe, não sei o que, pá. Quando eu fiz essa piada, quando eu falo essa piada, eu sempre pergunto, tem algum policial aí? Eu nunca conto que vai ter um. E se conto também, não conto que vai ter um sempre perto de mim. Eu lembro quando eu falei, tem algum policial? Aí, o policial, eu tava aqui, e aí o policial, o interiorano é pertinho, né? É, bem perto. O policial tava bem aqui na minha frente. Na primeira fileira? Na primeira fileira. Então, a primeira fileira, a gente tá ligado. No palco, você não vê a primeira fileira. Não tem como, você tá vendo mais o horizonte. A primeira fileira, você só vê quando você dá atenção real à primeira fileira. É. E eu dando atenção ao povo lá, dando atenção ao povo cá, falando bagulho. Caralho. E o cara aqui embaixo é assim, virado. E eu, por isso aí não vê, né? E o povo, o povo assim, aí, 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 aí. Quando eu olho assim, o cara tá assim com a mão. Quando eu olho o bagulho, aí tá escrito assim, eu não lembro se era isso mesmo, mas eu acho que era isso mesmo. Sargento Bacelos, tava escrito. Sargento Bacelos. Aí, eu fiquei, tipo. E a galera rindo pra caralho, e eu, tipo. Aí, eu falei, não sei o que fazer agora, velho. Tem o polícia aqui, caralho. Aí, eu olhei pra galera e falei, pessoal, a parada é o seguinte. Eu sei que todo mundo aqui pagou igual. Mas, a partir de agora, eu vou fazer meu show todo pro Sargento Bacelos aqui. E eu não quero que ninguém incomode, não, viu, velho. Porque, se eu tá gostando, aí eu já fui com ele. E o polícia, mas gente boa, velho. Entrando na parada, tá ligado? Tipo, qualquer piada que eu fazia, a parada, qualquer piada que eu falava na parada, e eu falava com ele. Eu falei, Sargento Bacelos, o senhor tá gostando? Tô gostando. Então, é isso. Agora, eu vou fazer o show de verdade. Porque, se ele tá gostando, tá bom, irmão. Nada contra vocês, não. Mas, o importante aqui é ser o Sargento Bacelos aqui. Tá falando o quê? O Sargento Bacelos, porra, ali, pegando ali, ali. O cara, pra brincadeira ali, ó. Tá ligado? Tô ligado. Isso, nessa, já fui brincando, e a galera curtindo pra caralho. A galera tem uma visão que, quando eu falo da polícia, eu tô falando algo ruim, ou algo no sentido que seja pra denegria ou falar qualquer coisa da... Denegria a imagem da polícia ou qualquer coisa. Não é a parada, velho. Eu acho que é, tipo... Tá ligado? Situações que a gente vive, a gente fala sobre. Algumas situações que a gente tem uma de abordagem sinistra. Mas, velho, quando a parada é de boa, também, já foi abordado várias vezes por policiais de boa. Tá ligado? Do policial só abordar e falar, meu irmão, valeu. Se aí é abordagem de rotina, eu falei, tudo bem. O fora é quando os caras aperreiam essa necessidade, tá ligado? Mas, por várias e várias e várias vezes, já encontrei policial, brother. Agora, depois desse sucesso aí. Blau, duvido de Rita. Agora, tem policiais que me conhecem mais, né? Eu tava recentemente em Salvador. Ficou muito engraçado. Tava aí meu parceiro Daniel Ferreira, né? Que é um amigo meu lá de Salvador, que é comediante também. A gente tava junto em casa, velho. O satanás tocou no coração e falou, vai comprar um McDonald's. Aí Deus falou, não vá não, não vá não. Não vá não. Essa hora aqui, meia-noite, duas horas da manhã. Esse horário andando na rua é perigoso. Não vá não. Vamos. A gente aí saiu, Blau. Quando a gente virou a esquina, só tinha nós dois na rua. A viatura de lá mesmo, do outro lado. Já veio, já fez a volta, já parou nós. Mão na cabeça. Blau, nós com a mão na cabeça. Véi, o policial, ele me conhecia. A verdade foi super de boa. O que eu achei engraçado, velho, foi que o policial falou pra mim assim, ó. Mão na cabeça. Aí eu botei a mão na cabeça, né? Aí ele falou assim, mais pro lado aí, meu irmão. Aí, não, ele falou assim. Ô, Rasta, você afasta aí, velho. Aí eu fiquei. Porra, igual meu texto, velho. O cara tá falando a mesma coisa, velho. Aí ele, porra, Rasta, você afasta aí, velho. Eu me afastei. Isso na abordagem mesmo. Sim. Ô, Rasta, você tem alguma coisa aí? Eu falei, não é possível. Não é coincidência. Não, velho. Não, ele tá de sacanagem comigo. Aí eu olhei pra trás assim, tipo, rápido, né? Eu olhei pra trás. Aí o policial tava carmona assim. E ele tava tipo assim, ó. Rindo, velho. Pô, eu achei a filha da putagem pra caralho. Aí ele assim, ó. Que foda. Quando ele tava rindo aí que eu virei, ele... Virou pra eu não... Entendeu? Pra eu não ver, velho. Porra, eu parei de sacana, velho. Aí o cara abordou de boa. Que foda. Abordaram sossegar na pan. Quando eu tô andando e eu e meu parceiro Daniel que tá andando, o carro para do lado da polícia. Ele mesmo, o pré-policial. Ô, velho. Você não é aquele comediante lá? Falei, eu sou, velho. Ele sabia, porra. Arrastou o carro, caralho. Falei, filha da puta, velho. Fez exatamente o que eu falo na piada, na abordagem. E vai contar isso, né? Tá ligado? E foi muito engraçado. Foi de boa pra caralho a abordagem de boa. Porra, que foda. O policial... É a parte... É boa e ruim, né? É boa que o cara conhece, é ruim que o cara conhece. Tá ligado? Nunca é boa e nunca é ruim. Mas, tipo assim, na situação foi engraçada. A gente riu pra caralho e eu falei, caralho. E eu falando com o meu parceiro Daniel, eu falei, caralho, goi. Que bagulho de doido, né, meu irmão? O cara tava rindo. O cara falou exatamente tudo que eu falo na piada, meu irmão. Que parada é essa? Então, a galera tá conhecendo o tramo. A piada do rasta sobre ser abordado, ela tá atingindo alguma coisa. Ela tá chegando. Tá ligado? Tipo assim, é fora você ser rastafara e ser abordado. E ser sempre o alvo da abordagem. Ou de qualquer outra situação. Tá ligado? Então, tipo assim, que seja um ou dois que eu vá salvar com a minha ideia, com a minha piada, que entre na cabeça de algum policial, que veja um cara igual a mim, que não pense de forma tão preconceituosa com ele, tá ligado? E trate ele igual a qualquer outro. Acho que é só isso. Acho que a minha piada... Transformando dessa forma... Atingindo dessa forma, eu acho que deixa o corre mais satisfatório. E o Barcelos, ele entrou na piada? Ele entrou, meu irmão, depois do show. Ele veio falar comigo. Falou, caralho, você é muito engraçado. É isso aí mesmo. E ele falou comigo, é exatamente assim que a abordagem acontece, é exatamente assim que o bagulho acontece. Muito louco, porque a partir de hoje eu vou... Véi, esse policial, ele tem até canal e os caralhos desse bagulho. É? É, ele deu a ideia pra mim, sério, meu irmão. Ele falou, véi, a partir de hoje, eu com certeza vou olhar, tipo, o cara preto de dread diferente. Não só o cara preto de dread, mas olhar o cara preto de dread. Porque eu realmente... Eu falo um bagulho com os caras que eu acho que quando a comédia... Quando você faz a pessoa rir, você coloca na cabeça dela qualquer informação que você quiser. Você abre, né? E ela leva. E coloca, é. Tipo assim, ó. Não tem uma barreira que tem se você falar, vou te falar uma parada. Exato. Ele vai criar um zinco, tá ligado? Uma proteção de zinco que não vai entrar de jeito nenhum. Tudo que você vai falar não vai entrar. Mas quando o cara tá rindo, ele tá assim, ó. Tá rindo, ele tá aberto. Caralho, velho. Ele fala aí comigo, velho. É assim mesmo, essa porra. É, cara. O poder é absurdo. O poder do riso é absurdo. Então ele veio falar comigo no final. E eu achei muito foda. Eu achei até que era algum bagulho. Mas não era. Ele veio falar comigo. Caralho, eu gostei demais do seu show. Tá ligado? Porra. Gostei que você brincou comigo. Gostei. Porque assim, nem todo mundo tem a coragem, né? De estar lá no palco e brincar com um policial da forma que eu brinquei. Por mais que seja um show de stand-up. Mas é muito atitude. Claro. É uma atitude da porra. E eu brinquei com ele de forma... Não tava ofendendo ninguém. Tá ligado? Tava só dizendo a realidade. E sabendo que tinha um cara ali que fazia a minha realidade. Tá ligado? Fazia aquilo que acontecia na minha realidade. Ele sabia que fazia. Ele ria. Porque ele sabia. Mas aí eu tava jogando lá dentro da cabeça dele. Tipo assim, caralho. Porra. E aí ele veio no final, deu as ideias. Ele falou uns bagulho lá que eu lembro. Tipo assim... Tá ligado? As paradas de trampo mesmo. Do corre. Tá ligado? Do lado dele. Eu juro pra você, velho. Que dava pra sentir no olhar do cara, velho. O quê? A verdade no que ele tava me falando, tá ligado? Ah, mas sim. Porque... Tipo assim... Porra, velho. De falando que... Porra, velho. Eu fazia isso aí, velho. E eu vou dizer pra você que a partir de hoje eu acho que o bagulho é diferente. Dava pra sentir, velho. No olhar do cara. Eu juro pra você. Foi nesse momento que eu acho que eu senti de verdade que a minha comédia era mais do que só fazer o povo dar risada, eu acho. O lance do peso. De verdade. O lance do peso da piada. Quando o cara chegou pra trocar essas ideias comigo, eu falei, velho, eu acho que... É isso. Eu acho que o que eu faço é mais do que ser só um cara engraçado, velho, que faz a galera rir. Esse é a primeira etapa, né? É, tá ligado? E foi foda poder trocar ideia com o policial e saber que mais à frente tem um cara que vai tá livre de algum bagulho desse, do cara ser, tá ligado, do policial ser escroto com o cara e com... Truculento. Truculento por causa... Do cabelo, da cor. De uma piada. Foi uma piada que o cara ouviu e que mudou, velho. O rolê. Salvou um, dois, três aí, velho. É. Salvou muito, não, que tá morrendo com uma porra igual a polícia continua matando. Mas salvou uns dois. É, ontem a gente falou aqui com o delegado da Cunha sobre o Jacarezinho, né? Jacarezinho lá, é. Delegado da Cunha pra mim. Ele veio aqui ontem? Veio. Eu vou dizer pra você, pra mim é um dos malucos... Você já viu os vídeos dele, né? Claro. Você já viu o tipo de abordagem do maluco? Você já assistiu, meu irmão? Eu vou dizer pra você. Máximo respeito. É. Ele fala sobre isso. Máximo respeito à forma com que ele trabalha, meu irmão. Tá ligado? Ah, se for um bagulho fake... Ele tá conscientizando pra caramba. Se for um bagulho fake, eu acho que não é porque você sente o bagulho. É muito o que... De botar informação. É. De mudar o conceito. Irmão, a forma que o maluco aborda as paradas sem, tá ligado? Sem esculachar ninguém, respeitando o direito do outro. Tá ligado? Por mais que o cara tenha feito o crime dele, tenha feito os bagulhos dele. Mas ele sempre é um cara respeitando o bagulho. Tá ligado? Sempre... Porra. Caralho, o maluco é muito foda. Eu tenho respeito por ele. Eu assisto os bagulhos dele. Foi fantástico. Eu vi no dia que ele falou sobre maconha. É. Eu já vi a vida dele falando sobre vários bagulhos desse jeito. Máximo respeito. É. Certeza. Vai no meu show, delegado da maconha. Cola no meu show qualquer dia. Se assistir esse vídeo aqui, cola no meu show qualquer dia. Vou mandar. Tô com o contato dele. Manda, manda, sabe? Manda, ele cola no meu show e pediu o máximo respeito. Cê é louco. E mais, Manil? Você vai fazer pergunta pra ele? Porque eu preciso ir ao banheiro. Pode ir, pode ir. Então vai lá. Isso aí também fica à vontade. Pintou também uma história aqui do... Que quando você... Logo que você conheceu o Ventura, você levou uma galera pra dentro da casa dele. Quem foi que mandou isso aí? Cara, é que passa muito rápido. É que passa, não é? Porra. Eu fico gravando aqui, mas... Meu irmão, o bagulho de Ventura foi o seguinte. A gente foi fazer um show do Coisa de Preto. E aí esse show do Coisa de Preto era um show muito importante que a gente tava pra fazer, que era um teatro corinthia. E tinha... Assim... A gente tava com o Neva Foda Pé, velho. A gente tava pra fazer o show empolgado, pá, não sei o quê. Chegamos lá, o show foi do caralho. Todo mundo fez um show alto, absurdo. Aí, porra, acabou o show. Aí Ronaldinho falou assim... Você tá fazendo o quê, velho? Falei, pô, eu tô de bobeira, velho. Aí, pã, acabou o show aqui, pã. Tô colando em casa, eu acho. E ele, porra, vem aqui pra casa. Falei, porra, Ronaldinho chamando o pai pra casa, cara. E quem que vai dizer não, cê maluco? É claro que eu vou. Só que a gente maloca, e quando a gente tem o bonde, a gente não quer tá sozinho nos bagulhos, né? A gente quer ir e levar nosso bonde pra onde a gente vai, pra gente colar com o nosso bonde. Aí, porra, lá vai a gente, aí colamos lá de quebradinha. Aí a gente tava no show, aí acabou o show. Falei, ó, vou colar aí agora na sua casa. Tava... Eu vou citar os nomes que eu lembro exatamente quem tava nesse rolê. Tava eu, Jordan Matheus, Romário Ferreira, Johnny Silva, Juninho Brandão, Matheus Buente. Matheus Buente. Hélio Della Penha. Hélio Della Penha. Outro dia eu tava até conversando com o Ronaldinho, esse bagulho. Hélio Della Penha, nesse dia, caiu numa lagobada, velho, sem tamanho, velho. Que ele tava no rolê, velho. Ele tava pra ir pra casa. Aí ele falou assim, eu vou chamar meu Uber, pessoal, pra ir pra casa. Aí eu vim de lá e falei, você vai pra casa pra quê, Hélio? Vai pra casa de Ronaldinho, de Ventura, porra. Você é maluco? Bota no mundo, porra. Foi um bonde, mano. Foi um bonde de tipo assim... Sei lá. Tinha uns 10 negros, velho. Uns 10, velho. Tinha uns 10 negros na casa de Ronaldinho, velho. 10, 12 cabeças. Ronaldinho. Aí qual é o lance, velho? Chegou lá na casa de Ronaldinho, não seria problema ele receber 10, 12 pessoas na casa dele. O problema é que a gente chegou de um... Tipo assim, pensa que você tá... Pensa que você foi pro carnaval de rua de São Paulo. Chegou 10 horas da noite em casa, já comendo água, certo? Você já bebiu, curtiu pra caralho, beijou na boca, putaria, coisa louca. Chegou em casa, tá todo mundo em casa, sentado, assistindo um documentário de psicologia, quieto. Tava todo mundo assim, ó. Quieto, assistindo um filme, quieto. Um silêncio na sala. Aí eu lembro que eu abri a porta. Aí o Ronaldinho tava sentado no sofá. Aí eu passei, né? Eu lembro exatamente da cena. Eu passei. Aí eu passei e ele fez assim, ó. Senta aí, pô. Passou um bagulho com nós. Aí ele fez assim, ó. Aí veio mais um e ele fez assim, ó. Aí passou mais um, ó. Aí ele... Aí mais um e ele... Aham. Aí ele já virou assim, já, ó. Aí veio o quê, ó? Gente vindo aqui, irmão. Prufo. Prufo, gente. Gente vindo. Ele aí já levantou. Do nada é Hélio Derapenha, velho. Hélio Derapenha todo porra. Hélio Derapenha caiu numa lagobada, velho. Hélio queria só ir pra casa, Hélio, velho. Ele só queria ir pra casa, velho. Rapaz, ele olha a casa. Irmão, a casa tinha quatro pessoas. Quando eu cheguei, tinha dezenove. A conta não fechava, velho. Daquele dia, velho. E o clima gostoso. Todo mundo acompanhadinho, bonitinho. O negócio organizado. Todo mundo feliz, entendeu, meu irmão? E só nós lá. Doze cabeças. O Andadinho chega pra mim e fala assim... Ô, Jô. Chega pra gente conversar, meu irmão. Eu falei, vamos lá, velho. Eu já sabia que tinha dado alguma merda. E nisso, ele já tinha conversado comigo pra ser meu empresário. Tá. E isso a gente já tava, tipo assim, ó. A qualquer momento, tipo assim, ó, meu irmão. Ele ainda tava criando ainda o bagulho. Como seria, quem ele ia empresariar. Tipo, ele ainda tava no processo de preparação pra esse acontecimento. Eu falei, pô, não é possível que eu dê um mole agora, velho. Acabei minha carreira. Ronaldinho. Eu falo, mas o Ronaldinho não vai me botar pra jogar mais. Nem no meio de campo. Quando eu entrar, ele já vai pedir substituição aqui. Ele me chama na cozinha. Ele fala assim... Vem cá, Jô. Ele tava vindo de onde? Do futebol, filha da puta. Quanta gente é essa na minha sala? Pra que porra é essa, Jô? Tinha doze cabeças, velho. E aí, ele falando pra caralho. Negão, que você não me avisou que ia vir tanta gente. Falei, rapaz, eu falei, não deu tempo, velho. E eu mandei um áudio, quarenta e poucos segundos, de segundo, eu falando, velho. Parada é o seguinte, eu saí do show agora, do Coisa de Preto, tô com os parceiros aqui. Pão, eu acho que tem uma galera, dá pra colar de boa todo mundo? Ele não escutou e no final ele fala, tá tudo suave, cola. Ah, ele não escutou? Ele não escutou o áudio. Meu irmão, quando eu chego com essa galera toda, porra... Aí ele falou, falou pra caralho, você vai fazer o que, velho? Ele perguntou pra mim, você vai fazer o que? Eu falei, eu vou fazer o que, velho? Vou chamar todo mundo pra ir embora. Do mesmo jeito que eu chamei pra vir, eu vou chamar pra voltar. Irmão, eu lembro que eu saí da cozinha, assim, na casa de aventura, eu só olhei pra os caras e viam assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Caminhada, aqui, ó. E os caras tudo assim, ó. Aí tinha os dois que faziam assim, ó. Meu irmão, ó. Ó, irmão. Aqui, ó. Eu lembro, velho, Johnny, 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 Romário, os caras tudo riam um monte. E eu, no carro, com o meu olho do tamanho do farol de milha, irmão. Preocupado, pensando. Fiz merda. Caralho, velho, eu fiz merda, velho. Ronaldinho não vai mais me empresariar, velho. Acabou a minha vida. E eu só pensava, ele falava, rapaz, como, rapaz, olha, o pobre não tem um dia de pai, velho, nessa vida. Tudo certo, rapaz. Tava só... E eu falei antes, rapaz, não vai todo mundo, não. Eu nem tinha falado, viu. Não vai todo mundo, não, velho. Vai um, dois, três só. Ninguém falou isso. Porra! A gente chegou em cara, três horas da manhã, ele me manda mensagem, ele falou, velho, foi mal hoje pra mandar todo mundo se sair, mas é que é necessário, não sei o que. Rolê normal, cara. Os caras estavam em clima de casalzinho, ponte mais nega lá. Os caras estavam sendo felizes, gente, pra caralho. Todo mundo que tava lá tava já certo pra ser feliz. Tinha doze negos, não tinha nenhum negócio que se organizar direitinho, não tinha nenhum negócio desse, não, não tinha, não. É, querendo falar pra caralho. A gente chegou fazendo zoada pra caralho. No elevador, a gente veio fazendo sambão. Então, a gente já chegou todo errado no bagulho. Mas aí depois, ele mandou uma mensagem pra gente, a gente ficou de boa. Eu lembro que os caras riam demais, todo mundo que tava na situação, ria muito. Os caras riam e eu ficava, e minha cabeça era só preocupação. Eu vou perder, nunca mais eu vou. Agora era a chance, né, velho, de fazer sucesso, mudar a vida. Por uma decisão errada. Por um áudio não escutado. Por causa de uns amigos, eu vou me fuder, velho. Se eu não trouxesse ninguém, vier sozinho. Eu tava aqui no meu rolê, incomodava ninguém. Aí, Hélio, que tava no rolê todo aleatório. Ronaldinho, tava nem aí, pra ninguém. Porque o cara tava no rolê. Você com tesão, pode ser que for. Porra, pode aparecer, é. Meu irmão, o cara numa empolgação dele ali, de quebradinha. Aí, Hélio falou com ele. Aí, eu lembro que o Ronaldinho falou assim. É nóis aí, Helião. É nóis, Helião. Quer ver o jeitão dele, né? É ver o jeitão. É nóis aí, Helião. É nóis. Abrava qualquer dia aí, Helião. Aí, Hélio. Porra, valeu, valeu, rapaziada. Valeu. E o Jaque, ó. Chamou no bonde aqui, ó. Pra ir embora. Eu falei, bora? Meu irmão, quando eu saí da cozinha, eu venho assim, ó. Ó, aqui, ó. Caminhada aqui, ó. Galera, já sabe assim. Já vi os dois levantando já, os três. E o elevador era só desespero, irmão. Eu só fui assim, ó. Eu fui dentro do carro assim, pra casa. Eu falei, véi. Abrei minha carreira. E os caras, acabou não, pô. Acabou não. E os caras rindo. Eu falei, é porque não é com ninguém aqui. E eu, porra, desesperado. Mas, porra, foi só resenha, meu. Puta, que legal. É, só agonia, mas esse dia foi muito bom. Esse dia foi muito bom. Tava uma galera de Salvador também aqui, Juninho Brandão. Que é um pivete muito foda também, que eu gosto pra caralho. Saudades, inclusive. Falso pra caralho. Ele deve estar assim. Isso é falso, rapaz. Segundo você tem um amigo falso, você fala na cara dele que ele é falso? Tem que falar, cara. Com toda certeza. Você fala, tem que falar. Tem que falar, cara. Eu tenho um anime, mas nem é falso ali. É falso também? Uxa, eu moro com um falso da porra, velho. Você é maluco. Tem que falar na cara, pessoal, que é falso. Veio com a jaqueta do Michael Jackson lá, do Thriller, né? Do Thriller, né, cara? E aí? E aí, mano? Que mais? Pô, tá pintando as histórias aí. É, tá vendo, velho? Caralho. Cara, o Jonathan Salles, agora eu peguei o nome. Jonathan Salles. Ele falou aqui, ó. Pergunta o Jordan, aquela história dele ter abraçado o Exu. Ah, a história de ter abraçado o Exu é muito boa a história de ter abraçado o Exu. Tava aí o Romário. Tava aí o Romário no... Tava aí... Caralho, essa esferra é boa, né, velho? É boa, essa é... Então, tava eu e o Romário no... A gente tava num bairro desse aí. Eu não lembro qual é o bairro. Eu sou muito ruim de bairro aqui em São Paulo. A gente tava junto. E aí... Tipo, chegou um cara, velho, vendendo uma parada, tá ligado? Pra gente. Eu lembro que ele vendia paçoca, né, meu irmão? Paçoca. Paçoca. O cara vendia paçoca. Aí ele veio pra me vender. Só que a gente tava tão entretido na conversa que a gente tava tendo. A gente também tava com as gatinhas, né? Então a gente tava bem empolgado com o papo que a gente tava tendo e pan. E aí, pô, o cara falava pra mim pra caralho. Pô, meu irmão, queria te vender uma paçoca, queria te vender uma paçoca, queria vender paçoca. Só que eu não tava dando atenção meio ao cara. E aí, nessa, a gente conversando pra caralho, em algum momento o cara falou, porra, vocês não tão querendo paçoca não, então. Aí saiu. Só que nessa que ele saiu, eu senti muito a parada de tipo assim... O cara tava aqui fazendo o trampo dele, vendendo alguma parada e querendo pelo menos se comunicar, querendo pelo menos ser ouvido. Eu comecei a achar que eu era um bicho, um cara muito pau no cu. Porque eu faço comédia stand-up e a única coisa que eu quero é que você sente e me ouça. E eu não tava ouvindo o cara que tava vendendo uma paçoca, tá ligado? Isso me incomodou. Eu fiquei meio... Porra. Eu não podia ter feito isso com cara de não dar atenção. Aí chamei ele de volta. Chamei ele de volta, meu irmão, vem cá, vem cá. Ele voltou. Só que o cara voltou e ele já não voltou mais pra me vender paçoca, tá ligado? Tipo assim... Ele voltou já pra me dar umas ideias que ele não era pra me dar e que... Que era pra me dar, só que eu não sabia que era ele, por exemplo. Eu sou do candomblé, tá ligado? E aí no candomblé a gente tem o Exu, né? Que é uma entidade. E eu acredito muito na presença e na força da caminhada que Exu tem na minha vida. Tipo de me guiar e de fazer os bagulhos comigo e de tapanha. Eu tenho muita essa fé e muita essa crença. Não é à toa que eu tenho até uma tatuagem, esse pá de Exu, que é escrito, tá ligado? E aí esse cara veio pra vender o bagulho, foi e voltou. Quando eu chamo ele, eu chamo ele e falo assim, meu irmão, porra, desculpa, não te deu atenção. Eu quero a paçoca, me dê a paçoca, me dê a ideia de paçoca. Ele, não, agora eu não quero vender paçoca, tá ligado? Ele já não queria mais me vender paçoca, já, tipo... Eu já senti ali que já não era, tipo, uma pessoa normal. Tipo, não era só uma pessoa que tava vendendo paçoca. Era alguém que tava ali realmente pra ser vista e pra... Pra falar alguma coisa que tinha que ser ouvido. Era alguma parada pra me trombar, tipo... Espiritualmente falando, assim, tá ligado? Acredito nisso. Aí esse cara veio. Eu lembro que eu ia começar a falar e ele me cortava, assim. Não, 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 pera aí, segura, calma. Segura, porque agora quem vai falar sou eu, tá ligado? E aí ele me falou uns bagulhos muito foda sobre a minha caminhada, tá ligado? Eu lembro que ele falou uns bagulhos sobre a atenção, sobre... Ele olhava no meu olho e isso, o Romário tá ali que não me deixa mentir, era um cara que tava vendendo... A menina tava com você ainda. Qual? Você não tava com uma menina? Isso, a gente tava acompanhando de umas gatinhas que a gente conheceu, foi acompanhando dos gatinhas. E aconteceu tudo isso nesse mesmo momento. Isso, tudo com as gatinhas, tudo com as gatinhas. Gatinha é muito bom falar, né, gatinha? Gatinha. Como é que você se refere às negas que você saiu? Você não quer casar? Eu sou casado. Você é casado também ou é namorado? Eu tô namorando. Ah, tá namorando, tá fodido, velho. Pergunta a galera que tá em casa aí, você que tá em casa e que tá comentando. Como é que você se refere à pessoa? Eu gosto de chamar de gatinha, gatinha. Gatinha é coach, né? Depois que o coach chamou de gatinha, a minha seria, nunca mais foi a mesma coisa. Mas é tipo assim... Mas o cara falando com você ou com vocês? Não, o cara tava falando pra gente. Ah, tá. Primeiro papo, ele tava dando um papo pra gente. Mas mais pra mim e pra Romário, assim, tipo, porque a gente tava sentado perto e ele tava aqui em cima de um bagulho perto da árvore. E ele tava falando pra caralho e a gente tava meio que assim, ó. Dando essa atenção a ele assim, entendeu? Só que esse papo começou a ficar muito, tipo assim, começou a arrepiar muita gente, tá ligado? Que acabou que a gente fez, tipo, preciso dar atenção a esse cara, preciso ouvir o que ele tem pra falar. Esse cara começou a falar de sonho, esse cara começou a falar de caminhada, esse cara começou a falar que o bagulho não é fácil. Daqui a pouco esse cara começou a citar uns bagulhos que é da minha caminhada que nem Romário sabia na época, esse cara começou a citar da minha caminhada. Isso começou a me assustar, porém, me assustar, mas, tipo, tudo bem, já entendi, tá? Eu já entendi que aqui tem alguma coisa que não é normal. Minha avó sempre me fala que eu vou encontrar um bagulho desse, eu acho que a minha hora é essa. Mas que agora eu tô encontrando. E ele falava muito sobre a minha caminhada, e a caminhada do trampo da gente, de sair de perto da família, de fazer os bagulhos. Quando ele termina de fazer tudo isso, a gente já tava, eu já tava super emocionado, tipo, meu olho já tava, tipo assim, marejado pra caralho, porque ele falava coisas que faziam muito sentido. Ele me abraça, tá ligado? Quando ele me abraça, Vilela, quando ele me abraça, ele não me fala nada aleatório, ele não me fala algo que ele viu na internet, que na época a internet minha não tinha nem muito sobre mim, tinha minhas fotos no meu Instagram, nem muito vídeo eu tinha, sem se pá. Ele me abraça e ele me fala coisas assim que eu falo, não, de que esse cara sabe disso, tá ligado? Que é, tipo assim, coisa assim, porque é tirar sua avó daquela casa lá perto do cara que atira. Que? Era, mas juro pra você, não era, meu irmão? Você já, você não tinha feito texto sobre isso? Nunca, nunca, texto, nada. Caralho, velho. Não é de boca, meu irmão. O maluco chegava pra mim e falava, o maluco chegou pra mim e falou, você tá doido pra tirar sua avó de lá, né, de pé daquele maluco lá que pã, aí falava uns bagulhos assim, entendeu? Tipo assim, sua avó hoje mesmo, tipo, velho, eu juro pra você que era coisa de... É muito específico. Específico, o cara era muito específico, tá ligado? Tipo assim, coisas com a minha ex-mulher, tá ligado? Tipo, coisa minha, que era a minha da minha cabeça, que talvez eu não tenha compartilhado com ninguém. Cara, o cara dá paçoca, velho. Ele dá paçoca, ele sabia, ele falava dentro da minha cabeça, parecia que era alguém que me conhecia muito. Isso eu vou aos prantos, tá ligado? Eu choro pra caralho. Choro muito de solo side e não conseguir falar mais uma palavra pro cara. Esse cara sabe muito sobre a minha caminhada, caralho. Ele fala sobre, tipo assim, lembra quando você tava em tal lugar, né? É, você não tava sozinho. Caralho. Caralho, Vilela. De onde que esse cara sabe isso, velho? É. Ah, aquele bagulho lá, né? E por que o encontro naquele momento com aquele cara, qual que é a sua ideia espiritual sobre isso? Meu irmão, eu não... Podia ser outro lugar, outra pessoa, ou não? Eu não sei. Eu não sei. Realmente eu não consigo saber. Porque já aconteceu isso comigo também e eu fiquei pensando, por que aqui? Por que essa pessoa? É, eu não sei. Eu não sei porque os caras têm um bagulho. Os caras falam uma parada comigo que é assim, ó. Que eu dou uma sorte da porra com o maluco. Né? Para raio, irmão. O cara doidão, o cara doidão na rua, o cara que tá doidão, que é aquele que tá gritando alguém. Ele me vê, ele vai vir me gritar. Ele vai vir falar comigo. Não é, meu irmão. Não importa onde eu esteja, ele vem. Então, tipo assim, eu não sei o porquê daquele momento nem aquele cara. Mas ali foi muito um momento pra me ensinar também de que eu... Eu não preciso esperar tanto pra dar atenção no que é importante, tá ligado? Então, tipo assim, na minha caminhada, a importância de ouvir o que alguém que quer muito me falar algo positivo ou negativo, ou seja, o que foi, eu vou querer ouvir de verdade. Essa atenção. Com atenção. Entendeu? Depois desse dia... Irmão, eu juro que ele me abraçou. E ele falava no meu ouvido. Ele falava, tipo, tá ligado? Você pediu, né? Tá ligado? O cara falava. Tava lá naquele lugar apertado com esses caras lá, seus parceiros. Que lugar fudido. Ele me falava coisas específicas da minha vida, do meu... Mano... Que não tinha ido pra rua, velho. Meu irmão, agora, se alguém pegar um bagulho desse pra tentar inventar umas paradas, tem muito mais coro pra você ter. E essa história já saiu no jornal. É. Tá ligado? Esses bagulhos já tem várias outras paradas. Mas, na época, eu não tinha nunca ido num podcast. Eu não... Nada. Eu só tinha falado sobre meus textos de stand-up. Nem o quê? Nada. Bial não tinha rolado ainda. Só pra você ter noção. Não tinha fama. Tinha... Eu era conhecido. Entendi. Na galera que era no meu Instagram. Sei lá. 15 mil pessoas eu tinha no meu Instagram. Quando isso aconteceu comigo. 14 mil. Eu tava ali naquela... Recente o Arrasta Pra Cima. Sim, sim. Caramba. E o cara vem no meu ouvido e fala tudo. E quando ele fala tudo, tá ligado? E no final ele fala tudo. E ele só fala um bagulho pra mim assim. Ele não se deu o nome dele assim. Ele não falou o nome dele. Tá. Tá ligado? Ele não se identificou com o Exu. Mas... Mas precisava? Não precisava mais. Não precisava mais. Porque no final desse papo que a gente tem... A gente compra a paçoca dele. Compra várias paçocas dele. Tá ligado? Tipo... A gente comprou a paçoca e ele fala assim pra mim. A gente se encontrou. Você queria me encontrar, a gente se encontrou. E você queria? Caralho, meu irmão. Eu tô arrepiado, né? De boca não. A tatuagem veio antes ou depois disso? A tatuagem veio depois disso. Caralho. Certeza. A conexão com o Exu já é de antes. Eu não manjo muito. Qual é a conexão com o Exu? O artista tem alguma coisa relacionada? O Exu é seu artista. Eu falo muito por mim, meu irmão. É? Exu tem muito... Exu cuida da caminhada que ninguém quer cuidar, tá ligado? Tipo assim... Coisas complicadas. É, tá ligado? Exu é aquele cara que ele cola junto. Tá ligado? Eu tenho muito... Minha avó fala comigo assim... Você precisa parar de falar de Exu como bagulho. É porque Exu me chama de bagulho. Eu sinto que Exu me chama de bagulho, tá ligado? Porque ela acha desrespeitoso. Ela acha desrespeitoso. Mas eu sinto dentro de mim a minha conexão direta com o Exu, que eu sempre tive, tá ligado? E eu sei que eu tenho. Eu sei que o bagulho pano, tá ligado? Na minha casa, o bagulho... Quando rolava o que? Um jogo de buso, uma parada. Exu tava sempre lá na caminhada. Sempre querendo tomar a cabeça. Sempre querendo fazer uma parada. Então, tipo... É algo que... Porra! É conexão, velho. Tá ligado? É uma conexão minha e da minha entidade. Minha e da minha crença. Minha e da minha fé. Durante muito tempo eu vivi assim. E isso aconteceu onde? Do lado de criança? Essa sua fé vem lá de trás? Foi depois que eu... Eu sempre achei estranho quando as pessoas... Quando falavam Exu e todo mundo ficava contra. É porque... Era do diabo e não sei o quê. Exu associado a... Nada disso. Exu é uma entidade, tá ligado? Uma entidade que cuida dos caminhos, dos bagulhos todos e tal. Tá ligado? Não tem nada a ver com o diabo. Não associa nada com o diabo. Não tem nada a ver com o bagulho. E por que tem essa associação? É só o famoso preconceito mesmo. Religioso, né? Com a religião do outro. Que isso é muito de quem é da igreja. De que acha que a religião só serve a da igreja. Só serve a visão dela. É, mas a gente sabe que na igreja tem gente pra caralho matando, roubando, fazendo desgraça. Se você tá ligado que se Deus voltar hoje... Tem uma... É sério mesmo. É? Essas ideias cheques. Você sabe que se Deus voltar hoje... Tem umas cinco ou seis grupos desses de igreja aí que acaba. Que Deus acaba. Como assim? Acabar com aí? Acabar. Deus entra e mete o pé. Ah, tá. Deus entra e fala... Eu não autorizo usar meu nome nisso aí. Com certeza. Cinco, seis, mas muito mais. É só demônio. Eu citei por baixo, meu irmão. É, mas muito mais. Tá ligado? Quem mais fala de demônio é que tem um demônio. Na minha religião, eu sempre aprendi que é importante falar... É importante que Deus é primeiro lugar. Na minha religião eu aprendi. É, porque vai falar de... Que Deus é primeiro lugar, tá ligado? Eu tinha uma mãe de santo. Minha mãe... Minha avó tinha uma mãe de santo. O nome dela era Dona Dori. Ó, já era. Ela ensinava muito sobre isso. Sobre... Sobre acreditar em Deus. De fato. Mas em Deus. O seu Deus aí. O que você... Acreditar que ele é maior do que tudo. Então eu acho que eu peguei muito essa ideologia dela de... A minha crença é a minha crença. Acredito no meu bagulho. Eu vou até o final e é isso. Eu tenho uma conexão direta com ele, tá ligado? Tipo... Quero muito voltar pra ir pra um terreiro. Pra... Pra tá num... Tá ligado? Ter meus irmãos de santo. Aquele bagulho todo que é. Os campos, os bagulho todo. Tá ligado? Mudou muita coisa. A minha vida em 10 anos mudou muita coisa. Tá ligado? É. Há 10 anos atrás eu tava dentro do terreiro. Mas... Agora não. Mas isso também não é um... Tipo de um chamado? Tipo... Pra não se afastar? Ou... Ou você pensa que... Que tá dentro de você e independente... Mas nunca tive o sentimento de afastamento. É? Não. Com a religião do candomblé, nunca. Eu nunca tive. Mas eu tive a sensação... Mas de pertencer a uma comunidade... Eu sempre me senti dentro disso aí. É. Sempre. O lance é... Não, mas não o local, tô falando. Não, o local não. A religião em si. Ah, tá. Tá ligado? Eu tô falando da religião, disso. Dessa conexão. Não tem um local que você vai com as mesmas pessoas. Não precisa disso. Exato. Eu aprendi isso com o tempo que tipo... Eu fiquei caçando um tempo pra ir em vários lugares e não consegui achar um lugar pra entrar e me sentir de verdade. Falei, velho, eu vou seguir minha caminhada aqui acreditando na minha fé e quando for a hora da minha entidade me botar pra entrar numa casa e falar essa vai aparecer. Saquei. Tá ligado? E é assim que acontece. Tipo assim, o meu encontro com o Exu foi esse encontro. Foi um encontro pra ele me mostrar pela primeira vez e eu continuasse acreditando na nossa conexão, tá ligado? Eu continuei acreditando. Pra onde eu vou, eu vou chamar por dedo e vou chamar por Exu com certeza. Entendi. Tá ligado? Bagulho de Deus. O Walter Santos. Ah, agora eu entendi que você começou falando abraçou com o Exu, né? Exatamente. Porque aí a gente estava abraço e blau, bagulho muito... Eu não tinha entendido também. Eu não entendi que era a menina quando ele começou que estava com a gatinha. Eu falei, Exu e tal. Aí depois a história fez sentido. O Walter Santos fala aqui, ó... Pede pro Jonathan explicar os tipos de pipoca no Carnaval do Salvador. Ah, é muito rolê pra explicar se pipoca é de Carnaval. Mas saudade de a gente estar falando de Carnaval. Pipoca... Porque é pipoca. Pipoca é quando você não tem o dinheiro pra comprar um... Um abadá. Um abadá, né? Então você vai no chão. Então assim, pipoca por pipoca você tem que saber onde é que você morre, onde é que você vai e volta vivo, onde é que você vai e não tem chances. Tem essa, tem a pipoca do Canário, né? Pipoca do Canário é a pipoca que você vai e você não sabe se volta. Que é briga pra caralho os bagulhos todos, treta pra caralho. Briga, a torta é direita, tá ligado? Então é uma parada. Eu tenho uma piada no meu show. Eu gosto quando eu faço show de stand-up que o teatro tem a parte de cima e a parte de baixo. O balcão, hein? É, aí eu falo que a galera de cima e a galera do camarote que teve dinheiro pra comprar o camarote pra ver a desgraça acontecer de cima, né? A galera que tá aí embaixo, a galera que não teve dinheiro, que tá ali pronto pra ser a desgraça pra acontecer, pra galera de cima curtir, tá ligado? Caramba de Salvador é uma doideira, velho, é uma doideira. Esse bagulho de... Porque fica um cordão... É, porque tem a corda, né, meu irmão? Tem a corda do bloco, você paga pra ficar dentro daquele bloco cercado por tipo... Seguranças? Cordeiro, chama de cordeiro. Cordeiro é a galera que segura a corda. Tem uma corda, tá ligado? Você tem que passar por debaixo daquele bagulho. E nisso a rua já é estreita, passando um bloco. Aí passando um bloco com uma corda, tá ligado? Que limita o espaço de passagem do porvão, que com certeza o porvão é sempre maior do que o bloco, aperta mais. Apertando mais, o que é que vai acontecer? A chance de sair um burnu de alguém é muito mais fácil. De alguém pegar no peito de alguém. É, ele dá uma treta. Dá uma treta aí. E porra, a polícia tem que estar como? A polícia no Carnaval de Salvador anda sempre no meio das paradas assim, ó. Aqui as festas em São Paulo, tem uma festa, tem três polícias tomando o canto de 50 mil pessoas. Em Salvador nunca. Como que é lá? Em Salvador, se a festa for pra 50 mil, tem 150 mil polícia pra tomar conta da festa. Que é pra não faltar, né? Caralho. Se alguém tiver uma dor de barriga e tiver um negócio, a galera já tá pronta já no speed pra colar junto. Mano. Foi? Porra, Jordan, obrigado, cara, pela presença aqui. Espero que você tenha gostado, cara. Tá papo legal aí. Pô, papo legal, a gente conseguiu fluir vários assuntos, vários bagulhos, de verdade mesmo. Faltou alguma coisa que você queria contar? Nada, meu irmão, não. Porque você vai voltar mesmo e a gente vai ter mais de um assunto. Eu achei que foi muito umas ideias bem trocadas sobre os bagulhos, de verdade mesmo. Gostei demais, muito obrigado pela moral. A galera que curtiu, que acompanhou, que tá aí comentando. Não, e calma, calma, porque eu sempre faço as três perguntas no final que são iguais pra todo mundo. Eu não sei se você já abordou isso, talvez, esse momento que você falou agora do Exu pode ser isso, mas aqui a gente tá celebrando sua carreira, sua vida e olhando pra trás, cara. Qual foi o momento mais difícil, o momento mais emocionante, o momento mais que meio que mudou a sua vida, você olhando pra trás, você fala, cara, eu passei um momento complicado lá. Foi aquela decisão de vir pra São Paulo, o que foi? Eu acho que a primeira vez que eu parei pra chorar de saudade, tá ligado? Saudade da minha avó, saudade dos meus filhos, da minha quebrada, eu acho que a primeira vez que eu parei pra pensar nisso, eu falei, caralho, que triste vai ser fazer esse bagulho, tá ligado? Tu faz uma coisa que eu amo e tu deixando pra trás. É difícil explicar isso pro público, como é que é que acontece, mas a gente se apega muito nisso. Eu me apego muito na minha comédia no público, tá ligado? Nas mensagens positivas, nos bagulho todo, pra poder continuar seguindo. Então eu acho que quando eu parei a primeira vez eu falei, porra, não pensei em sair lá de Salvador pra fazer comédia aqui. Queria estar com minha avó agora, com meus filhos, tá ligado? Na minha quebrada e pan. E era difícil porque era de tudo, tinha um frio, era muito diferente, de onde eu morava, eu saí de um lugar, caralho, totalmente diferente, vim pra São Paulo, vivei de comédia, que bagulho louco é esse? E aí eu, tipo, foi o momento que eu fiquei, tipo, querendo desistir de comédia real, em casa, assim, já tava aqui em São Paulo, mas há saudade pra voltar pra casa, pra ver quem você ama e pan. Se não fosse, tipo, os parceiros que a gente tava junto, tá ligado? Talvez se eu tivesse vindo pra KRA sozinho e ficasse sozinho no corre, eu já teria voltado com certeza. O lance, o que, o que, eu acho que esse é o ponto mais triste e mais feliz da minha carreira, porque eu acho que esse é o ponto que eu encontro, eu encontro uma galera foda, tá ligado? Eu me encontro, tipo, o Romário, por exemplo, que a gente mora junto, desde que a gente começou a morar junto, a gente segue fazendo rolê junto, fazendo shows, bagulho, tipo, é um ajudando o outro. Um dia é um com saudade da família chorando, no outro dia é o outro, e quando um tá ruim, o outro apoia o outro. Se não fosse isso, eu tava fodido, né? Com os caras, com o Hudson, tá ligado? Com os parceiros mesmo. Eu acho que esse é o ponto. A saudade. A saudade, pra mim, é o ponto mais triste de fazer todo o corre. O ponto mais feliz é fazer todo o corre, tá ligado? Poder fazer show e poder pagar as contas da minha avó, por exemplo. Entendeu? Poder ajudar a minha ex-mulher na criação dos meus filhos, nas contas, tá ligado? Eu acho que esse é o ponto mais feliz do bagulho. Poder chegar agora no dia das mães na casa da minha avó e fazer toda a compra da casa dela, tá ligado? Esse é o ponto mais feliz, com certeza, não tem outro. E iremos morrer um dia, não sabemos como, nem quando, mas, cara, os seus vídeos, esse vídeo aqui vai ficar pra internet, isso é muito louco, cara. E às vezes a gente não tem tempo de dizer as últimas palavras. A galera vai voltar daqui 100 anos e ver quais seriam as suas últimas palavras. Caralho. Eu tô com uma parada na minha cabeça, que eu li outro dia, não lembro, não se tinha nome de quem escreveu isso ou não, mas era um bagulho que tava escrito assim, favela pra você é um nome, é só um nome ou algo que você carrega contigo, tá ligado? Favela pra você é só um nome ou é algo que você carrega contigo? Exatamente. Favela pode ser só algo que você fala ou favela pode ser algo que você sente e carrega pra onde você vai, tá ligado? E eu vou dizer pra você, eu acho que favela é algo que eu carrego comigo. Cada vez que eu chego num espaço desse que eu posso falar como maluquinho e dar um sábio pra minha favela e falar como favelado. E você encontra um pessoal ouvindo. E que eu encontro esse pessoal ouvindo que é igual a mim, favelado igual a mim, que tá vendo um cara igual a ele falando um bagulho e eu acho que isso é o que fica de mais importante, tá ligado? Pra galera que tá aí fazendo corre, fazendo bagulho, eu acho que vai ter gente que vai mandar você parar de fazer o bagulho, vai ter gente que vai entortar a boca, vai ter gente que vai falar mal, mas se liga que essa mesma pessoa que vai tá fazendo tudo isso, depois de um tempo vai tá do seu lado dizendo que sempre te apoio, tá ligado? Então segue fazendo seu corre, segue seguindo seu sonho, eu sigo fazendo o meu, tá ligado? Eu tenho muito sonho ainda, tenho muita coisa pra realizar pra caralho. Então tipo, é o conselho que eu deixo pra quem tá ouvindo o bagulho. Qual que é? Da favela? A favela é só um nome ou algo que você carrega contigo, tá ligado? Então com certeza é algo que eu carrego comigo por onde eu vou. Por onde eu passar vai tá sendo desse jeito, vai tá falando alguma coisa errada, que for, que seja, que seja errada pra um, mas de onde eu venho esse bagulho é muito certo, todo mundo me entende, todo mundo sabe como eu falo, o meu dialeto lá é muito conhecido, tá ligado? Então tipo assim, é isso que eu digo, pra quem tá aí, faz seu corre, não existe não, faz o bagulho. E a terceira pergunta é, tem alguma dúvida na vida? Tem alguma pergunta que não foi respondida ainda? Pequeno ou grande, uma dúvida. Eu ainda tenho muita dúvida de como as pessoas, como as pessoas não usaram a droga ainda, nunca usaram. Já usou droga? Fala a verdade, mandíbula. Não, não, minha mãe tá assistindo, não. Nenhuma? Nenhuma. Mandíbula. Só bebi, bebi. Não, 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 você sabe o que ele tá falando. Não, não, não. Eu não tô aqui indicando isso pra ninguém pra fazer não, mas eu encontrei um brother, pô, o cara foi no chute, e quantos anos, meu irmão? 49, e aí, meu irmão? Já fumou um? Não. Já. Já bebeu? Nunca bebi. Meu irmão, já... Meu irmão, nunca... Nada não, meu irmão, uma droga. Nada não, nada. Irmão, que vida é essa, irmão? Você tá nessa vida pra nada. Pra que você tá vivendo? Vai morrer sem descobrir nada, velho. Que porra é essa? Eu acho que essa é a dúvida que eu tenho. Tem qualquer dúvida? A dúvida é que é, por que que a pessoa nunca usou nenhuma droga? Que seja ela, cachaça, uma jamba, não importa. Qualquer coisa, como é que a pessoa não usa uma porrinha, não? Uma cachaça. Pra aguentar. Fica bêbado, não tem como, não. Mas isso aí já ficou bêbado, não é? Não, claro. Mas é droga também igual, automático igual a droga também. É. É que o povo esquece, né? Que a cerveja também é droga, que o álcool é droga, né? O povo esquece, fala um bagulho mais amplo, a parada fala assim, não, mas eu não uso droga, não, pô. O maluco coloca com um copão de vodka na mão. É droga igual, cara. Estamos usando a mesma porra. Café. Café é droga. Açúcar. Tipo, a pessoa que não bebe café, porra, não beba o café porque vai mexer no meu sono. Eu sou essa pessoa. Mas tudo bem também. Tá errado, tá errado. Mas porra, tem que usar alguma coisa, uma cachaça. Então a pergunta é por que as pessoas não usam drogas? Por que as pessoas não usam nada? Não é as pessoas. Algumas. Algumas pessoas. Eu vou responder pra você. Chega nos 50 anos sem usar uma droguinha. Porque essas pessoas ainda não entenderam o sentido da vida. Exatamente. Obrigado, Jordan. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Mandíbulo. Obrigado vocês que estavam aí. Valeu, Romarinho. Cara, tem algum recado aí do final? Tem os recados de sempre. Então vai lá. Manda bala. Se inscreve aí. Curte o vídeo. Se inscreve no nosso canal oficial de cortes. Nosso canal de pups. No canal do Jordan. Segue o Jordan nas redes sociais. É fácil o seu canal. É fácil. Jordan Matheus é só pesquisar lá. Tá lá daquele jeito. O YouTube tá recomendando legal. No Instagram. No Instagram tá diferente, não tá? No Instagram. O Jordan Matheus. O Jordan Matheus, isso. E estamos em todas as plataformas de áudio. Segue a gente lá no Apple Podcast. Spotify, Deezer. O que você gosta mais. O que você usar. E todo dia a gente tá soltando as nossas lives do YouTube lá em formato de áudio. Isso aí. E peça um iFood. Obrigado, gente. Fiquei com Deus. Com o Exu. Fala, fica com o Exu. Com o Exu, com certeza. Exu na caminhada. Cuidando, guiando daquele jeitão. Segue como. Fechou. É nóis. Valeu. Valeu, Ronaldinho. Que adora isso. Tchau. 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 Tchau.